Feroz! Grande Caio Borralho! Oi, irmão, obrigado, cara, como é que tá? Obrigado, obrigado a você aí pelo convite aí, pô, uma honra estar aí no MMA hoje, tô bem demais, tô feliz pra caramba, tô muito animado com o que tem pela frente aí, mas tô feliz, o que me resume agora é felicidade. Com certeza, cara, e muito louco estrear em Comem Event já e foi lá e fez bonito, né, cara, e fez bonito, dominou a luta, como que tava essa, eu vou contar uma parada de bastidores, que eu acho que eu falei isso pra você pelo Insta, né, eu tava conversando com a Tamara do Borrachinha antes da luta e tal, e ela falou, pô, tô ansiosa pra ver a luta do Caio, e eu falava assim, eu lembro do Caio, mas eu não lembro, ela falou, não, não, ele vai estrear, ele lutou o Contender e tal, duas vezes, e ela falou, e o Caio veio ajudar o Borrachinha no camp da luta com o Whittaker, que a luta acabou não acontecendo e tal, e ela falou, ela falou, pô, a gente fazia muito tempo que a gente não viu um cara tão talentoso, e ficou todo mundo assim, tipo, caramba, da onde vem esse cara, né, tipo, e aí eu fiquei mais curioso ainda pra ver a luta, tá ligado, e eu, pô, achei, eu falei, cara, ele até parece um pouco o Borrachinha, assim, tem uns caras falando isso na internet, né, vários caras falando, eu falei, pô, mas eu sou, tenho tatuagem, é outro estilo, é, não, 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 estilo completamente diferente, uma tatuagem, completamente diferente, estilo totalmente diferente, mas, cara, como é que tá esse novo, essa nova fase, né, porque você sentiu o hype que dá a diferença, acho que você postou também um negócio no seu Instagram, um milhão de impressões de uma semana, três milhões, negócio é uma loucura, né, cara, ainda mais quando vai e faz bonito, né, aí ajuda, né, não, é isso, esse é um esporte que, mano, as câmeras, as lentes estão voltadas pra quem ganha, sacou, quando você ganha, o negócio explode sinistramente mesmo, mas, assim, pô, ainda não sei se acostumei muito não, tô indo aos poucos e tal, tem muita mensagem no Instagram, não dá pra responder, tá ligado, que é muita mesmo, tipo, eu tive que passar dois dias só no Instagram pra responder tudo, então, tipo, tô respondendo à medida que dá, galera que eu conheço, assim, tal, mas, pô, tô feliz com o reconhecimento de todo mundo, tô recebendo muita mensagem bonita, assim, mesmo, sabe, cara, apesar de ter algumas outras não tão legais, assim, mas isso é normal. Isso é de pessoa pública, né, você vai ter, sempre vai ter... Mas, pô, muitas mensagens lindas, gente falando que os filhos me assistiram e me tem como super herói, e agora começaram no judô por minha causa, tipo, é uma parada que, pô, é legal de sentir essa coisa. Muito legal. Como que é o seu... Qual que é o seu background, assim, como é que você entra nas artes marciais, lá no comecinho da tua carreira, você falou que você é do Maranhão, né, cara, tá em São Paulo, como que começou? Eu sou de São Luís do Maranhão, lá do Nordeste, e comecei com seis anos no judô, cara. Caraca. Com o sensei Emílio Moreira, ele é meu sensei até hoje, pô, passei muitos anos treinando com ele, é, hoje é tipo, ele é tipo um pai pra mim, sabe, tipo um, pô, eu passava o dia inteiro com ele, treinava três vezes no dia, ele realmente me fez, assim, um cidadão, um homem, sabe, ele ajudou muito na minha criação como homem. Aí eu comecei com ele com seis anos, aí fiquei até mais ou menos uns 20 lutando só judô, aí entrei no jiu-jitsu com uns 19... Foi ele que te ajudou a ter essa sorte toda que você tem, né, que os caras falam, ó, entrou no UFC, maior sorte. Cara, ele é um dos principais responsáveis aí, apesar de eu não treinar hoje em dia com ele, moro em São Paulo e tal, mas a minha formação como atleta, assim, de inicial, da minha mentalidade, pô, da psicologia do esporte, sabe, tudo isso, ele tem um papel fundamental nisso aí. Demais. Sou muito grato a ele, muito grato, pô. Falta muito isso hoje, né, desse, de ter o, de ter a disciplina da arte marcial, né, porque isso eu acho que, e cara, eu sou fã de MMA, mas eu acho que com o MMA meio que se perdeu um pouco isso, né, porque o cara faz, sei lá, um grappling pra MMA, um jiu-jitsu pra MMA, um judô pra MMA, que seja, você não tem aquela tradição, né, de, ó, tira o sapato pra entrar no tatame, cumprimento o mestre, se o professor não falar vem, você não entra, fala baixo, aquelas, meio que tá acabando isso com a modernidade, né, e o MMA, e ter essa base é importantíssimo, né. É, eu acho muito importante, inclusive na minha equipe, os Fight Nerds, a gente preza muito por essas coisas, sabe, essa parte da base mesmo, que, pô, que nada mais, nada mais a menos é o que te torna um bom profissional, minimamente um bom profissional na sua profissão, se não tem aquele lance místico das artes marciais mais, mas que pelo menos tenha uma maneira de você encarar como profissão mesmo, levar a sério, respeitar o esporte, sacou? Eu acho que a arte marcial, ela tá perdendo um pouco a essência disso, muitas pessoas dando aula que nunca treinaram, acho que ela tá perdendo um pouco, cabe a nós que vivemos isso, tentar, de alguma forma, renascer isso de novo, né, então a nossa equipe, a gente pede bastante por isso. Exatamente. Pô, meu cachorro. Não, tá de boa. E aí, como que vem a tua vinda pra São Paulo? Você chega num ponto que você já tá, tipo, ó, é isso que eu vou fazer da vida, e aqui em São Luís do Maranhão não tá rolando, porque acontece, né, a gente vê a galera de Manaus e tal, com o que que eu falei? Eu fiz um podcast com o Dimitrios Johnson, e a gente tava falando do Bibiano, que o Bibiano Fernandes é amigo dele, eles treinaram juntos e tal, e aí ele tava falando que o Bibiano não é muito conhecido no Brasil, porque o Bibiano escolheu não ficar no Brasil, e aí o evento que ele luta não transmite, aí tem tudo uma... Mas ele fala, pô, se de repente ele tivesse ficado em Manaus, e vai, e luta, e conquista o cinturão, e volta pra Manaus, aí eu não quis interromper o cara, porque ele tava tão apaixonado pela ideia, ele falou, meu irmão, você não sabe a realidade de Manaus, né, tipo, cara, se ele tivesse ficado em Manaus, e nada contra Manaus, mas se ele tivesse ficado em Manaus, provavelmente ele não seria campeão, né, cara, porque tem um pool pequeno de gente pra você treinar e te desafiar como lutador, né, então a galera meio que não entende isso, né. Os polos, eles estão bem concentrados ainda, né, São Paulo, Rio, e a parte do sul aqui, uma galera do Paraná, lá de Curitiba, né, outros do Rio Grande do Sul, mas São Paulo, Rio, acho que é onde concentra principalmente ali as grandes oportunidades no meio da luta, é onde a galera tá lá, é onde a galera vai te ver, então realmente é importante você fazer a base, mesmo que seja na sua cidade, concentre muita energia na base, mas uma hora você tem que dar aquele passo maior que a perna, tem que se desafiar, você tem que fazer aquilo, mas, cara, eu tenho que ir, e é isso, é isso que eu escolhi pra minha vida. Exatamente. E quando eu vim, cara, eu tava bem certo disso, cara, eu já tinha feito uma luta de MMA amador só, e aí teve a oportunidade de vir treinar no MMA aqui. Que irado. O Wagner Mota, que me mandou uma mensagem através de um patrocinador que eu tinha na época, e aí acabou que o Wagner Mota me mandou uma mensagem, falou, pô, a academia tá ficando pronta aqui, quando você quiser vir, você pode vir. Eu tava de férias com minha mãe, tinha acabado de lutar, meu amador, falei, mãe, vou embora. Aí ela, tipo, meio que não acreditou muito, disse, nada e tal, a gente tava de férias curtindo, duas semanas depois eu tava indo embora já. Caraca. E é, e sempre falei pra todo mundo, cara, eu vou ser campeão do UFC, eu vou ser lutador do UFC, eu vou ser campeão do mundo. Eu lembro eu falando pro taxista, no primeiro dia que eu cheguei na cidade, eu falava, cara, eu vou ser lutador do UFC, você vai ver e tal, e todo animado, sabe, que era um sonho, aquele negócio forte, assim, que tava ardendo em mim, eu acabando de chegar na cidade nova. Então, é isso, tive que sair de lá, mas, pô, todo lugar que eu vou, eu levo a bandeira do meu estado, e, inclusive, quando o Bruce lá falou, foi um São Paulo-Brasil, eu apontei pra ele e falei, São Luís do Maranhão, São Paulo-Brasil, São Luís do Maranhão. Mas eles corrigem, eles falam, de repente ele vai falar, tipo, de São Luís do Maranhão lutando de São Paulo-Brasil. Perfeitamente. É muito, é legal. Cara, e é engraçado você falando, eu consigo imaginar, assim, tipo, aquela parada de filme, né, cara, o moleque chegando na cidade grande, ele fala, bicho, é aqui que começa, né? É, foi sinistro, inclusive, chegar na, o São Paulo é muito grande, cara, tá ligado? Tipo, é uma imensidão. Só pra tu chegar do aeroporto até onde tu vai estar, que eu fiquei no centro, né? Cara, foi muito tempo, tá ligado? Então, tipo, demorou muito. São Paulo é gigantesco. Então, eu cheguei, fiquei meio assustado com isso. Eu já tinha vindo pra São Paulo outras vezes, mas nada comparado ao que eu andei dessa vez agora, tô aqui há oito anos já. E, pô, o medo também, quando cheguei nas academias, cheguei lá na academia e todo mundo, ah, aquele Lé do UFC, tinha o Elias, tinha o Murata, tinha o Danilo Marques, tinha, a galera toda que tava com um puta recorde, eu ainda era um amador, tinha só uma luta amadora, então, eu fui assistir o treino e fiquei lá, tipo, caraca, mano, tô no céu, sacou? Tipo, mas morrendo de medo, tipo, pô, como que eu vou... Aparecendo direto, né, cara? O Shogun, o Demia, o Shogun, o Demia, eu ficava olhando assim, falei, mano, como assim eu vou treinar com esses caras, mano, e tal? Tipo, a gente vai demorando, mas tem aquela vontade, né? Então, a gente encara, velho. Exato. Mas foi sinistro, o início foi foda. O Danilo te chamou pra tomar banho ou não? Ah, ele sempre chama, né, mano? O Danilo é sempre besta. No primeiro dia, antes dele se apresentar, ele me chamou pra tomar banho. Cara, é demais, hein? Essa história é demais. Olha, ó, no Nordeste não tem essas paradas nem, pô. Cara, essa história é demais. Ele é irmãozão, meu, né, cara? Aí a gente conversando, assim, ele conta que todo cara novo que chegava na academia, ele chegava, pô, o cara tem dois metros de altura. A galera tem que entender quem é pra fazer graça a história, né? Exato, exato. O cara chega lá e faz, ó, botava a mão no ombro do cara, dava aquela apertadinha e falava, vê aí, bicho, te falaram como é que é o esquema aqui? Ele faz exatamente assim, mano. Que esquema? Ele falou, pô, a gente toma um banho junto depois do treino, caralho. O Danilo é foda. E ele, e o Danilo, inclusive, pô, eu treinei muitos anos com o Danilo, pô. O Danilo me ensinou muita coisa de wrestling, que ele viajava bastante pros Estados Unidos e quando eu voltava ele, porra, sempre me passou várias coisas legais. A gente tinha uma competitividade um com o outro sadia, assim, sabe? Era da área. Ele me fez evoluir muito, pô. Um abração pro Danilo Marques aí. Pô, demais. E, pô, eu sou sempre na torcida por você, mano. O Danilão tá na Califórnia, treinando lá na Kings agora. Ele saiu do UFC, né? Tô esperando... É, esqueci de saber. Esperando notícias pra ver onde é que ele vai aterrissar. E aí começa, né? Você lutou aonde? Evento amador, até... Eu quero fazer um, tipo, um retrospecto até chegar no Contender. E como que foi a parada do Contender? Porque eu tenho um puta pé atrás com o Contender, assim. Você passou por isso. Você teve que lutar o Contender duas vezes, né? Aham. Entendeu? Olha ele aí, ó. Como é que ele chama? Esse aqui é a Tuca. A Tuca? Já saiu. Ah, já saiu? São dois, são dois. Então, foi assim. Quando eu cheguei, eu lutei num evento que chama Evoke Fight. Logo em 2014. Eu cheguei em agosto. Fiz algumas competições de Jiu-Jitsu. Aí, do Demi, aí eu comecei a treinar na Combat Club. Com o meu treinador, que desde 2014, que é o Pablo Sucupira. Que é tipo, pô, igual o irmão mais velho que eu tenho aqui hoje. E aí, na Combat Club eu fiz essa luta. Estreando profissional. No final de 2014. Depois disso, fiz... Caramba, vai ser difícil. Lembra? Não, por cima, por cima. É. Depois disso... Ah, então. Depois disso foi o mais louco. Que foi a minha primeira derrota. Minha segunda luta profissional, eu fui lutar lá no Maranhão. Sacou? Voltei pra lutar lá. Cara, voltou pro Maranhão. Voltei pra lutar lá. Levei minha equipe. Levei o Pablo, o Rodrigão, que são meus treinadores daqui. Levei eles pra lá. A gente, pô, tava crente que ia ganhar a luta. Tua mãe foi assistir também? A família inteira. Todos os meus amigos. Ai, caralho. Tava... O ginásio. A gente fechou o ginásio. Se chama o ginásio da ABB lá. Pô, tinha muita gente. Muita gente gritando. Tô vindo lutar, tô vindo de São Paulo, treinando com tudo os picas do UFC. Mano, vou espancar. Cheguei lá. Foi uma luta de três rounds dura pra garar e tomei um monte de soco. Nossa. Eu travei na luta. Então, tipo, a parte em pé eu não consegui desenvolver. Na real, não tava pronto ainda. Essa é a grande verdade. E perdi a luta na frente de todo mundo. Todo mundo pensou que eu ia desistir, que eu ia, tipo, não ia voltar pra São Paulo. Eu já tava com passagem comprada pra, tipo, uma semana depois voltar pra São Paulo, treinar. E foi quando eu dei o start na minha carreira mesmo. Que foi quando eu... Porque eu perdi na luta em pé, tá ligado? Eu treinava em pé, mas eu não tive segurança. Então, meu treinador, o Pablo, chegou pra mim e falou assim, ó, Caio, vai fazer o seguinte. A gente esquece MMA agora por um ano. A gente vai fazer um monte de luta de boxe e de Muay Thai. Ah, que legal. Cara, eu fiz mais de 30 lutas, se for somar, dos dois, assim, sabe? De boxe, K1 e Muay Thai. Fiz mais de 30. Lutei 5 rounds de Muay Thai. Lutei campeonato paulista de boxe. É, jogos abertos. Lutei muita luta. Fiz um ano e pouquinho. Quase que inteiro só lutando isso. Até eu ficar tranquilo, cara. Fico começando a gostar da luta em pé. Fico começando a estudar mais, sabe? Ter algumas referências. E aí eu comecei a ficar bem mais tranquilo. Hoje em dia esse estilo mais solto meu foi graças a essa derrota que fez eu, inclusive, lutar umas 30 vezes, sentir 30 vezes aquela adrenalina de, pô, vou sair no soco com outro cara, sacou? Hoje em dia, tipo, pô, parece uma parada tão natural, assim, pra mim. Mas o mental ali não foi um grande fator problemático também? De, tipo, você se... Eu vou falar isso porque é normal. Você se colocou numa situação de pressão absurda, né? Exato. Tipo, muito mais do que você... E eu não tava pronto pra lidar com a pressão. E muito mais do que você precisava, né? Exato. Já tem a pressão da luta, né, cara? Que é um absurdo. E aí, tipo, ah, porra, quero fazer... Aí é, quero ganhar pra mostrar pros meus amigos que eu sou bom. E aí, não é só ganhar. Eu quero tirar a onda, né? Tipo, eu quero atropelar pra os caras falarem... Nossa, cara. É foda, né, cara? O cérebro da gente é traiçoeiro pra caramba, né? É, isso foi fundamental, cara. Mentalmente, eu pensei que eu ia passar o carro. Inclusive, no primeiro round, eu acho que eu dei umas cinco quedas no cara. Mas acabou que eu cansei. E aí, segundo round, foi meio laicar, mas foi mais pra ele. E o terceiro round também foi bem laicar, mas concordo que foi mais pra ele. E, pô, foi sinistro. Foi uma semana, assim, engolindo tudo e tal. Tipo, pô, o que tu faço e tal? Mas acaba sendo bom, né, cara? Porque foi, tipo, o chacoalhão, de repente, que você precisava, né? Exato. Exatamente. Foi o que mudou, fez o status da minha carreira. Foi por causa dessa. Talvez se eu tivesse ganhado todo mundo fazendo judô e jiu-jitsu, jogando pro alto e nalcauteando, eu não seria o cara em pé que eu sou hoje, entendeu? Então, tipo, hoje em dia eu sou especializado na luta em pé também por causa dessa luta, por exemplo, sacou? Irado. É, demais. Demais. E aí, como é que chega o convite pro Dana White? E eu gosto de saber a parada dos bastidores, assim, porque eu sempre falo, cara, é a oportunidade da vida que você tá esperando, mas se fosse pra ir direto pro UFC era melhor. Porque é uma porta de entrada, mas é uma porta de entrada complicada, né, cara? Porque se você ganha e não convém, se você não entra, se você perde, aí fecha. Exatamente. Você tem que lutar quatro, cinco, seis vezes só pra conseguir uma chance de, de repente, ser considerado pro UFC de novo, né? Perfeito, perfeito. É uma pressão a mais que você se joga, porque não é só ganhar, é nalcautear ou finalizar, né? É. É mais ou menos isso. Exatamente. É... Mas começou assim, eu lutei o Future, né, o Future MMA, eu fiz uma luta no Future, depois eu fiz uma outra luta já de Comey Event do Future, e aí eu ganhei as duas e me credenciei pra disputar o cinturão. E aí no final de 2020, no outubro de 2020, alguma coisa assim, eu disputei o cinturão do Future, tava no meio de pandemia, um monte de coisa, acabei, pô, fazendo cinco rounds lá, muito, muito bons, ganhei todos os cinco rounds, ganhei o cinturão do Future, e isso fez a visibilidade no meu nome aumentar muito mais, né? Sim. E aí eu já estava em conversas e já fechando com o cara que é meu empresário hoje em dia, que é meu irmãozão, que é o Ivan Jatobá, e aí já tava meio que fechando com ele, e aí depois da luta do cinturão a gente fechou de vez, e aí quando deu mais ou menos em abril, cara, no dia da minha luta praticamente, dia 16, eu acho, do ano passado, foi onde ele ligou e falou, pô, consegui a vaga no contender. Caraca. Mas ele falou isso pro meu treinador, eu tava trocando a tela do meu celular, tava no negócio de celular, ou seja, meu celular tava desligado, o cara tava trocando a tela, e aí eu tava por lá e meu treinador tava, tipo, já com a notícia me ligando, e aí na hora que eu paguei tudo, peguei o celular e liguei o celular, já veio a ligação já. Caraca. Meu treinador ligou de vídeo e falou assim, Caião, chegou a nossa hora, irmão. Nossa. Aí eu falei, aí eu cheguei e falei assim, não, tu tá zoando, Pabli, tu tá zoando e tal. Ele falou, mano, chegou a nossa hora, contender, tal dia, não sei o que, não sei o que, já tem oponente e tudo. Nossa, mano, nessa hora eu falei, mano, tô indo pra aí, agora. Que irado. Eu tava há uns seis minutos de lá de carro, peguei o carro, já fui, cheguei lá, tava a galera na academia, já, tipo, a galera comemorando, tipo, me recebendo, eu tipo, caralho, não acredito e tal, mas, pô, foi irado demais, mano. Que louco. Foi irado demais receber essa notícia por ele, assim. O Ivan teve esse cuidado, né, chegou e falou direto com ele primeiro. Na verdade, eu, tudo que vem pra mim, assim, eu peço que faça pro Pablo antes, que é o cara que, pô, desde sempre cuidou de mim aí. E, desde que, pô, eu não era ninguém, ele sempre acreditou em mim, agora vamos colher junto um monte de coisa, continuar plantando. Então, eu quero, eu quero, tudo, tudo que vem pra mim, até as coisas, assim, meio ruim de dizer não e tal, eu falo, Pablo, cuida aí, você é o cara, você que vai ser o chato da parada, tá ligado? Você vai ser o chato da parada. E ele se bota nesse papel, tá ligado? Ele cuida bastante. Então, eu sou muito grato por isso aí, mano. Já tô vendo aqui, o próximo chamado, ô, vamos fazer um podcast, vai vir uma mensagem do Pablo, falou, ô, bicho, ó, ele tá meio ocupado. Eu vou logo, cuidado, fazer amizade com o Pablo. Tem que fazer amizade com ele, mano, tem que agradar o cara. Pô, podia ter combinado, vamos fazer uma resenha, vamos trazer o Pablo junto, cara, de verdade. Pô, fechou. Que irado, eu adoro falar com coach, preparador, treinador. Ele é um cara que, porra, é um estudioso da luta, assim, forte, cara. Ele, porra, tem muita coisa legal pra falar, mano. Bora, vamos marcar essa daí. Pô, fechou. Tá, aí foi contêiner. Aí foi o local contêiner. Não chega nem naquela análise, tipo, porra, e aí, será que vai? Será que vale a pena? Será que não vale? Porque a parada que eles, vamos dizer assim, que eles têm vantagem deles é o sonho dos caras, né? Tipo, bicho, chegou a nossa hora, né? Mas não pesa, por exemplo, tipo, cara, e aí? Se der uma... Você pega um russo lá, tipo, é até engraçado falar porque foi o cara que você ganhou, né? Mas, tipo, mas aí você pega um russo que te amarra lá e você ganha. Mas o cara não te deixa evoluir, assim, entendeu? Tipo, e aí o cara fala, ó, tipo, obrigado, mas não obrigado, né? Como é que funciona? E aí você fez uma luta no contêiner, não foi chamado e fez outra, né? Aconteceu exatamente isso, né? Tipo, eu fiz a primeira luta, dominei os dois primeiros rounds, no terceiro o cara amarrou bastante. Eu também já sabia que tava com a vitória, então acabei não acelerando tanto. E acabou que no finalzinho o Dana ganha a luta e o Dana foi lá e falou, não tô interessado. Falou que não tava interessado e tal, e que talvez um dia me chamaria pra lá de novo. Mas foi um risco de eu assumir, cara, porque, tipo assim, cara, eu acho que pra você conseguir grandes coisas você tem que assumir riscos, cara. Eu acho que isso é uma parada muito forte na minha cabeça. Então, eu nem pensei na possibilidade de perder a luta e não ser contratado, né? Tanto que quando eu saí da luta, inclusive depois da luta, eu saí da luta, certo que o contrato ia vir. E aí foi um balde de água fria muito grande, mas ele falou que não ia contratar. Mas eu falei, cara, alguma coisa tem aí, mano. Isso aí não pode ser assim, tá ligado? Tipo, mano, paguei um preço muito alto, muitos anos na estrada, fiz tudo certo nessa luta. Mas pelo menos ganhou, né? Ganhei a luta, exato. Então, tipo, tem coisa melhor vindo aí, tá ligado? E, pô, dois dias depois já veio a oportunidade de novo e a gente pensava que a oportunidade iria vir no UFC agora. Porque eu falei pra ele, porque a verdade foi, os bastidores, você gosta de saber, quando eu saí da luta do contêiner, chegamos no hotel, meu empresário já chegou e mandou mensagem pro Mick, pro Mick Manage. Falou, Mick, o que que aconteceu? Porque o Mick me queria lá. Na real, teve um desacerto entre o Mick e o Dana. O Mick queria e o Dana fez meio que, tipo, não, não tô interessado. E aí ele ligou pro Mick e falou, Mick, o que que aconteceu? Aí ele falou, ó, o Caio teve a oportunidade de finalizar a luta e não finalizou. Isso aqui é tipo, como eles querem falar, tipo assim, ó, aqui é contender, se eu vou ser bem pra impressionar ou não. Aí meu empresário já falou assim, pô, mas o que que a gente faz, mano? O lugar do Caio não é UFC, mano. O que que a gente faz? Aí ele falou assim, ó, vocês têm duas opções. Aí nisso meu empresário já falou assim, pô, coisa boa, já deu a opção pra gente. Ele falou, ou vocês voltam pro Brasil, lutam alguns regionals lá e talvez a gente te chame de volta. Ou então tu fica aí em Vegas e espera um short notice no UFC. Falou isso. Porra, que é meio que, tipo, ó, fica aí que eu vou te chamar, porque eu sei que você tá aí, né? Exato. Na hora eu olhei pro meu, pro Pablito, pro meu treinador, pro Pabllo, né? Olhei pra ele e falei assim, Pablito, agora é aquela hora que o cara dá o passo maior que a perna. Essa é a hora que a gente tá, Pablito. A gente tem que ficar aqui na cidade e tal. Ele iria voltar, eu iria ficar treinando e quando marcasse ele iria vir. Ia ser esse o plano. Só que aí ele tava marcado pra ir na sexta. Quando deu na quinta, de manhã cedo, eu saindo do banho, eu saindo do banho, o meu treinador, o Flávio Álvaro, tinha acabado de pegar o voo de volta, ou seja, ele tinha acabado de voltar pra São Paulo, então tava só o Pabllo e o meu empresário lá. E aí veio a mensagem pro Ivan, falou, ó, light heavyweight, ou seja, uma categoria acima, 9-3, e vai ser contender de novo. Caraca, cara, judia também, né? Irmão, eu ainda não tava nem pisando no chão da primeira luta, fazia dois dias que eu tinha lutado, eu pulei igual a criança comemorando, eu gritava, e era louco, eu agradecia, valeu Deus, muito obrigado, e depois falava, caralho, vai tomar no pulo, sabe? Tipo, uma mistura de coisa, mano, muito louca, mas cara, eu vibrei muito, e quando ele falou assim, não, cara, mas é 9-3, eu falei, eu não tô nem aí, mano, pode ser qualquer categoria, aceita. É aí, essa é a resposta que a gente queria, mano, tá aí o porquê que não deu certo a primeira vez, tá aí, mano, Deus fez assim, ó, desse jeito. Tá aí, vamos comemorar, vamos agradecer e vamos quebrar esse cara. Essa foi a energia, então na hora que chegou a luta, mano, cheguei lá, eu nem olhava pro cara, eu só olhava pra cara do Dan, assim, bem bravo, juro, mano, ele viu, ele olhou nos meus olhos, mano, ele viu, que eu olhava pra ele, mano, agora tu vai ver, irmão, agora tu vai ver, irmão, e aí foi só adequar a estratégia certinha pro cara, a gente fez tudo certo, quando o cara pisasse, jogava aquela mão de encontro, a gente treinou muito isso, e aí deu certo, nocautei com 1 minuto e 40 aí, porra, foi... Porque no final, cara, foi tudo 10 vezes melhor, eu ganhei duas bolsas, eu apareci duas vezes, eu ganhei o dobro de seguidores, tipo, eu apareci duas vezes pra lutar, então, tipo, tudo isso me credenciou de uma maneira muito melhor pra entrar na UFC, sacou? Verdade, e dá aquele hype dobrado, né, tipo, ó, o cara vai lutar, aí já fica aquele mimimi, porque, tipo, porra, o cara ganhou e não contratou, e aí o Brasil inteiro falando, né, tipo, porra, os caras não chamaram o Borralho, caralho, não sei o que, o Injustiçado, é, é, exatamente, exatamente, e aí, porra, volta, e a parada do, ah, vai lutar no peso diferente, e, cara, irado demais, irado demais, muito doido, e foi isso, em nenhum momento eu pensei que podia dar errado, mano, de nenhum jeito, mano, igual quando eu aceitei a primeira vez o contêiner, essa aí, na hora que veio, eu só comemorei, porque eu sabia que era a chance, cara, eu entrei naquela, naquela luta certa que eu ia ganhar aquela luta, mano, tava uma certeza muito forte em mim, eu acho que o cara sentiu isso, tá ligado? Ele sentiu a minha vontade de vencer, e aquilo, porra, fez ele se desligar mais rápido. É, e essa, e agora, aí a parada vem a tua estreia no UFC, né, os caras chegam e falam, ó, vai ser o Comem Event, e aí, como é que segura, porque a gente tava falando da parada do mental, né, tipo, é, como é que segura o, eu sou foda pra caralho, e tô estreando no Comem Event, e vou, e eu queria que você falasse um pouco do camp com borrachinha também, é, foi quando isso daí, eu não lembro, foi, foi antes ou depois do contêiner, eu não lembro quando que foi o camp. Foi antes, foi antes do contêiner, inclusive antes de eu receber a notícia do contêiner. Ah, entendi. Foi em março, se eu não me engano, em março de 2021, um pouco mais de um ano atrás. É, tô tentando lembrar quando é, exato, não lembro. E aí, o irmão dele me mandou mensagem, o Borracha, pô, gente boa demais, que aí ele mandou mensagem, perguntou, tipo, quanto que eu cobrava pra ficar lá um mês e tal, e pá, eu não tinha meio que uma noção, assim, de quanto eu ia cobrar, né, eu tipo, pô, mano, você me dá o que eu ganho no mês aí dando aula, que eu passo um mês aí, e tá suado. Que é meio que uma, e acaba sendo uma experiência foda pra você, né? Exato, foi assim que eu encarei, eu não queria ganhar dinheiro com isso, o principal pra mim era experiência. Exatamente. A grana que eu pedi foi, tipo, pra manter as coisas de casa com o que eu já ganhava. Sim, sim, sim. E fui amarradão, mano, pô, foi irado pra cacete, tá lá, foi uma puta experiência, assim, pra mim, me deu muita confiança no meu jogo, em tudo que eu venho treinando, fizemos treinos muito duros, eu e o Borrachinha, cara, a gente, pô, eu acho que eu passei, e eu passei só 10 dias lá, né, porque depois de 10 dias ele acabou saindo da luta, aí eu já voltei pra casa. Mas foram 10 dias, porra, se quebrando todo dia com ele, tá ligado? Foi um puta crescimento ali mental, psicológico, físico também, eu comecei a confiar mais no meu corpo, né? Eu tenho várias cirurgias, então eu tinha medo de como meu corpo performaria em grandes sessões de treino, só de porrada, e pô, o corpo aguentou legal, eu ativava direitinho, fazia tudo certo. Mas foi uma puta experiência, tava com o Borrachinha, mano, cara, gente boa pra caramba, a Tamara, o Borracha, o Badola, o Lucas Wallace, só galera, gente boa, mano, e trataram muito bem lá. Toda gente boa, né? E a parada também que eu acho que, vendo com os seus olhos assim, é aquela chance de treinar com um cara que tá num nível que você vai demorar pra lutar naquele nível ainda, né, cara? Porque, tipo, você entrou no UFC agora, por exemplo, vamos supor que você tivesse entrado o ano passado, entendeu? Cara, é, pra você chegar ali num top 5, entendeu? Vão alguns anos, né, cara, e muita porrada, é legal que você consegue sentir, né, você fala, ah, então é assim, né? Perfeito. Você precisa de horas de voo, né? É, exatamente. Precisa de horas de voo pra seguir. Por isso que eu também quero seguir meu caminho no UFC de uma maneira gradativa, sacou? Pô, cara, e aos pouquinhos. Mas, pô, se treinar com uns caras que são ranqueados, assim, top do mundo, pô, se dá muita confiança, cara, sabe? Tipo, ainda mais se você treina, não digo sobre bater ou apanhar, mas se você vai bem, se você consegue... Se você treinou bem, exato. Exato, se vencer ali, na maioria das coisas, fazer o que se propôs a fazer algumas horas. Então, esse tempo que eu treinava com o Borrachinha lá foi muito bom por isso, principalmente, cara. Virado. Antes dessa luta agora em Vegas, eu passei duas semanas lá em Vegas, eu fui pra Vegas logo no começo do camp, passei duas semanas lá, então eu treinei com o Strickland, que o Strickland é o top 5 também do mundo, treinei com o Curtis, treinei com vários caras do UFC, treinei com o Kalaev, aquele russo, de 93 quilos. Ganhou do Marreta agora, né? Exato, tá vindo de várias vitórias, ele tem uma derrota só na carreira. Então, tipo, treinei com os caras de alto nível, foi muito bom pra mim, porque eu saí de lá, com confiança lá no alto também, sabe? Legal, isso é bom. Treinei bem com esses caras. Então, eu não fui pra luta, pô, eu fui pra luta e eu fiz o máximo de questão possível de treinar com o russo quando eu tava em Vegas, sacou? Eu treinei com a galera, porque eu queria sentir a mente dele, como que quebra a mente dos caras. Os caras têm uma mente difícil de quebrar, sacou? Mas eu, no meio desses meus estudos lá, eu consegui descobrir um jeitinho de dar uma quebrada nele. Caraca! É, tipo, eu consegui quebrar eles dessa maneira em outras situações, que é tipo, desvendando o que eles falam, tá ligado? Quando você desvenda o que eles falam, ou fala a língua deles, eles se assustam. Eles, é, eu percebi isso porque eles gostam de ficar bastante, tipo, a gente tá no meio da sauna, todo mundo, aí os caras começam a falar em russo meio que te tirando, eles ainda tá caro, e tu nunca sabe o que eles tão falando, tá ligado? Então eu fui começando a entender umas paradas, até uma hora que o cara falou assim, ah, falou umas paradas assim, eu falei, é, eu sou um cara legal, ele falou e tal, o cara falou de que, caraca, como que você entende isso e tal, não sei o que, e agora nessa minha luta, não sei se vocês viram, mas na pesagem, eu falei em russo com ele. Ah, eu não vi, cara, não reparei. É, tem um vídeo lá no Instagram do UFC, depois você olha no News lá, tem, sei lá, mais de 4 milhões de reproduções, acho. E, tipo, aparece a gente bem de frente, assim, e eu falo em russo com ele, eu falo, eu vou te machucar, mas eu falo em russo, e dá pra ver na hora que ele faz, tipo, ah, tipo, e ele tenta disfarçar, tá ligado? Ele tenta sorrir, ele tenta não sei o que, e acaba que, tipo, eu falei, mano, comecei a entrar na mente dele aí, sabe? Aí mesmo. Tipo, foi bem planejado isso, mas os russos tem a mente muito foda, cara, ele ficou o tempo todo brigando contra isso, o tempo todo, sabe? Dentro dele, por isso que, pô, na luta ele acreditava que ia me vencer, ele não tava entregue, entendeu? Sim. Demorou pra ele se sentir um pouco entregue, assim, mas é isso, mano, quero desmistificar esse lance dos russos aí, tá ligado? É, tá porra, tá na hora, né, cara? Tipo, não. Eu falo sempre aqui, cara, eu falo, bicho, é porque os caras falam, esses russos vão vir dominar, não sei o que, eles vão dominar até o dia, porque o MMA é assim, até o dia que um cara conseguir travar o jogo dos caras, e aí todo mundo faz e alguém vai ter que mudar alguma coisa ali, entendeu? E tomara que seja você. É isso, é isso, não, já começamos mudando, mano, e eu acho que o próximo oponente é outro russos também, então... Já estamos assim com o próximo, já tá chegando? Cara, tá pra confirmar, inclusive o empresário mandou mensagem aqui, mas ainda não olhei, porque eu tô no celular aqui, tá ligado? Não, a gente espera. Mas, mas, você quer que eu confirme? Vamos, então, vamos ver. Eu quero ver, breaking news. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Ah, não. Não, não, ainda não confirmou, não. Mas tá pra confirmar, tá pra confirmar. Vamos esperar, vamos esperar. Agora em julho, provavelmente, e provavelmente mais um russo aí, armênio com russo, lá da União Soviética, então vai ser uma luta muito boa aí pra gente também, pra gente performar bem, usar nosso jogo. Tô animado, tô animado. Demais, você contou essa história aí, eu lembrei, eu lembrei de duas coisas, na verdade, que eu conversei com o Darren Teal aqui, fala português fluente o bicho, né? Tô fã desse cara pra caramba, é amigo meu, assim, a gente já se falou bastante. É, então assiste depois no canal, cara, porque tem umas histórias lá de chorar, de rir. E ele fala, que ele fala assim, tipo, ó, não tô desmerecendo, porque essa parada que a gente falou, né, de treinar com um cara que tá num nível lá, tipo, do top 5 e tal, pô, o Darren Teal fala assim, ó, não é pra desmerecer os outros e tal, mas eu tô falando por minha experiência, assim, pro bicho, a hora que você entra no top 10 do UFC ali, você fala, mas não, é outro mundo, cara, é outro mundo, você não tem noção, é tipo, é dia e noite, o nível de competição, ele tava falando, né, tipo, cara, é uma parada completamente diferente, cara, que não tem lugar mais duro pra lutar no mundo. E essa parada de falar a língua dos caras, ele morou no Brasil um tempo, e ele falava português e ninguém sabia, e você olha pra ele, você vê que ele não é brasileiro, né? Sim, sim. Aí ele falou que ele ia nos eventos e os caras ficavam, os brasileiros ficavam falando mal dele, e ele entendia tudo. Aí diz que o cara olhava, falava assim, ah, esse alemão aí, eu vou dar umas porradas nele, nesse gringo aí, não sei o que, e ele olhava pro cara assim, olhava pro cara e falava assim, que que é, rapaz, come esse cu aí, ó. E é engraçado o sotaque dele, o sotaque dele é muito engraçado, tá ligado? E aí ele falou que os caras reenganavam o olho, os caras reenganavam o olho desse tamanho, e ele falou, como assim, cara? Ele falou, é, come esse cu aí. É, é foda, é foda, é foda. Ih, é, mais ou menos isso, quebrava o cara, o cara falou, ih, caralho, o cara entendeu tudo que eu tô falando, é foda, né? Tipo, quebra o cara você fazer uma coisa que o cara não tá esperando, né? Exatamente. Ali o russo tava esperando de tudo, eu ir pra cima dele, eu empurrar ele, eu ficar com cara de bravo, ele tava esperando tudo, mas tudo, menos eu falar russo na língua mãe dele, tá ligado? Falar, tipo, irmão, eu vou te machucar, irmão, tipo, e eu tava falando sério mesmo, tipo, calmo, sem me emocionar, cara, e ele, tipo, ele fez assim, quis se emocionar, e eu, tipo, fiquei olhando pra ele do mesmo jeito, e falei, você vai ver, mano, você vai ver, tá ligado? Os caras falam que... Eu senti que entrei na mente dele, né? É, os caras falam, o Joe Rogan fala que ele tava na encarada do Weidman com o Anderson Silva, a primeira vez, e o Anderson tava lá, encarando, e papagaiando, e falando, e grita, uuuh, não sei o que, não sei o que lá, e o Weidman tava parado, encarando ele, aí, o Anderson chegou bem perto, e o Weidman falou assim pra ele, ele falou assim, cara, tipo, não tenho medo de você, cara, e aí diz que o Anderson deu uma, tipo, foi ica, tipo, ninguém tinha falado assim com o cara antes, sabe, ele falou assim, e o Joe Rogan ficava analisando, assim, tal, ele tá de fora, né, cara, ele falou, porra, eu vi o comportamento do Anderson, ele meio que deu uma mudada aquela hora, assim, sabe, tipo, então é, é, às vezes é um detalhe, cara, não é gritar, não é xingar, não é empurrar que vai fazer o cara ficar, brabo ali todo mundo erra, né, não tem um cara que se parar ali, ah, o cara tá com medo de lutar, ninguém tem medo de ninguém ali, tá ligado, você ganha no psicológico mesmo, não tem essa, né. No alto nível é o detalhe que faz a diferença, né, tipo assim, aquele livro, Arte da Guerra, ele mostra muito sobre isso, né, então, sobre você conhecer seu oponente, sobre você conhecer o terreno onde vai lutar, sabe, tipo, tem muita coisa ali que é muito valiosa da gente trazer pra parte do MMA, sabe, e esse lance de falar na língua mãe do teu adversário é uma coisa que assusta mesmo, é, a própria linguagem corporal dele já me mostrou que ele ficou incomodado com aquilo, sacou, então eu estudo, eu estudo bastante nesse linguagem corporal, de dominância, toda essa, essa parte que eu acho que ajuda, o combate é uma comunicação ali entre dois corpos, e tem linguagem corporal, tem a parada mental também, como você conversa, e tem a parada técnica também, eu acho que são três vertentes que não dá pra ignorar uma nem outra, sabe, tá ligado? Sim, 100%, e isso é uma coisa interessantíssima, cara, você vê muito, a galera fala muito na parte de business, né, pra você entender o comportamento da pessoa que você tá conversando numa reunião e tal, pra você tirar vantagem, porque você tá sentado do outro lado de uma mesa, você tem gestos com a mão, o cara cruza o braço, ou, né, o cara tá mais solto, o cara tá mais aquado, você sabe como se comportar, e pra luta é perfeito isso, né, porque o poker face todo mundo tem ali, né, cara, ah, eu sou bravo, não sei o que, mas são detalhes que você vê ali que você fala, não, esse cara tá, esse cara tá entregue, e é muito louco, eu me amarro na parte, na parte mental, assim, da parada, porque no nível que você estão é o que faz a diferença no final da conta, entendeu, tipo, você dormiu melhor que o cara, você cortou peso melhor que o cara, você, sei lá, você acordou de bom humor e o cara não acordou tão bem assim, no final do dia é isso que vai fazer a diferença ali dentro do cage, porque lutar todo mundo sabe, né, cara? É a soma de detalhes, a soma de fatores que são só detalhes, mas a soma deles é o que tá, pô, deixa muito potente, eu acho que a luta é totalmente isso aqui, a cabeça, claro, a técnica tem que tá acompanhando, hoje em dia tem muita gente preocupada em fazer trash talking, vender a luta e tudo mais, mas não se preocupa com a técnica em si, porque não adianta nada você fazer tudo isso e continuar perdendo as lutas, esse é um esporte que você tem que ganhar, infelizmente esse é um esporte que você tem que ganhar pra você, pras pessoas te verem e pras pessoas acharem que você é bom, na hora que você é bom por anos, na hora que você perde, todo mundo te acha ruim, então é um esporte que precisa da vitória, tá ligado? Então, mais do que qualquer outra coisa, a vitória ali é o que importa, você saber dar um jeito pra chegar nessa vitória, esse é o grande lance, mano. É muito louco, né, cara? Eu sempre falo, eu sempre comparo muito com o tênis, que é um esporte que eu pratico e fiz parte um tempo, se você pegar, por exemplo, um Roger Federer e um Rafael Nadal numa final de, sei lá, de um campeonato aí, como é que você fala que um é melhor que o outro? Entendeu? Tipo, é quem dormiu melhor, quem teve a dieta melhor, quem tá com menos dor, quem tá mais disposto, entendeu? Ah, a mulher do cara encheu o saco dele ontem, às vezes vai custar a partida hoje, cara, a gente não sabe, é muito louco isso, é muito louco. Você falou que você treinou com o Sean Strickler, o que você achou assim? Porque esse é um cara, pra você, assim, interessantíssimo, né? Cara, vou te falar que um dos melhores caras que eu já treinei na minha vida, mano. Sério, cara? Eu acho que era completamente o contrário. Não desmerecendo o cara, mas o jeitão dele assim, né, cara? Você fala, tipo, esse cara, será que ele é tudo isso mesmo? Cara, eu pensei a mesma coisa. Mas é um cara que é muito competitivo, um QI de luta altíssimo, muito inteligente. Então ele vai, pô, vendo... parece que ele vai, ele tem uma base de dados, ele vai só juntando dados, juntando, juntando, daqui a pouco parece que ele entende tudo. É um cara muito inteligente. E uma coisa que ninguém sabe, que poucas pessoas sabem, ele tem um jiu-jitsu em um wrestling de alto nível, cara. Ele não usa, ele não usa nas lutas porque ele escolhe não usar, ele não quer usar, tá ligado? Essa é a real. Mas você não vê caras derrubando ele, você não vê caras finalizando ele, você não vê isso acontecer, tá ligado? Ele tá há anos invictos, teve uma derrota lá pro Eliseu Capoeira que ele tomou um rodado, foi um puta golpe que o Eliseu achou. E, pô, antes disso também ele tava destruindo todo mundo, só tinha perdido pro Kamaru Usman. Então o cara é um cara de alto nível, mano. Foi um dos caras mais difíceis de treinar que eu já treinei na minha vida. Caraca! Já treinei com o Borrachinha, já treinei com o Poatan, que também é um cara que, porra, é incrível, o cara luta muito, muito difícil de treinar com ele também, muito difícil, mas o Strickland foi um cara que me surpreendeu, na verdade, porque o Borrachinha e o Poatan eu já tava esperando ser um treino difícil, treinador, mas o Strickland eu não tava esperando, cara. E ele, porra, no primeiro dia que a gente treinou ele me deu uma surra no grappling, ou seja, na parte de wrestling e de grappling, que eu sou faixa preta de jiu-jitsu, e tipo, mano, ele me deu uma surra que ele olhava na minha cara e sorria, tá ligado? Caralho! Puto, eu ia puto pra cara. Na quinta-feira eu fiz sparring, ele passou por cima, assim, de ritmo, ele não me bateu tanto, mas o ritmo dele tava muito alto, sabe, com um nível de competitividade muito alto, que eu tive que, eu acho que esse foi, sabe aquele lance daquele clique que eu tive na carreira quando eu perdi as lutas? Nessas duas semanas que eu passei em Vegas eu tive outro clique na minha carreira, que foi realmente perceber esse lance do ritmo, do wrestling em primeiro lugar, de tá sempre por cima na luta, no controle, e isso, porque eu perdia muito as posições, tá ligado? Então isso fez eu dar um clique muito forte na minha carreira, então eu treinei com a cabeça muito, um mindset muito mais voltado a isso, a se manter por cima, a ganhar os rounds, a, mesmo que, pô, às vezes fazer uma luta chata, mas ganhar as lutas, entendeu? Entendi. Eu tive, eu botei um pouco disso na minha cabeça também, eu acho que se eu conseguir juntar bem os dois vai ficar cada vez melhor, mas o Strickland é um cara muito bom, mano, um cara muito bom, e uma outra coisa, ele é um personagem, né, velho, então tipo assim, é um cara que é muito gente boa, ele é um cara que é gente boa pra caramba, é um cara que respeita o esporte de uma maneira incrível, a ética de trabalho dele é, pô, incrível, ele, pô, treina muito duro com você, mas ele cuida de você, ele te puxa pra cima, ele, pô, te dá dicas, é um cara que, pô, acabei virando meio que buddy dele, tá ligado? Que legal. Diga assim, nada que seja demais assim, porque ele é meio doidão também, ele me mandou uma mensagem assim, ele falou assim, se liga, ele me mandou uma mensagem assim, ó, primeira vez que eu tô apostando na minha vida, tô apostando em você, minha primeira aposta dele de lutas na vida dele, tô apostando em você, mas ele é meio doidão, eu falo assim, mas não tô apostando em ti porque eu gosto de ti não, viu? Tô apostando porque eu sei que tu é um bom lutador, entendeu? Desse jeito pra pensar, tá ligado? Foda, né? Tipo, é, o cara é sincero, mano, da hora, gente boa, a gente troca bastante ideia, foi um dos caras mais difíceis de treinar, que eu já treinei, com certeza. A gente é um povo muito acolhedor, assim, e automaticamente você fala com uma simpatia que de repente ele não vai falar, né? Tipo, apesar de de repente ele até sentir a mesma coisa, mas ele vai resistir, vai falar assim, é, não, não, é, he's ok, he's ok, he's ok, não é isso? Tipo, é muito doido isso, e a gente fala assim, não, pô, eu quero uma gente boa, e é muito louco, mas você percebe também aquela parada de tipo, porra, posso, de repente eu vou chegar a lutar com esse cara, então não quero, não quero, não quero me envolver, né, porque atrapalha, de repente, você acha que atrapalha ou dá pra separar? Eu acho que tem que separar, né, velho, eu não sei se atrapalha ou não, porque eu nunca cheguei nisso, de lutar com um parceiro, assim, um cara que eu conheço, assim, mas eu acho que isso vai acontecer cada vez mais, pô, eu conheci várias caras lá na Xtreme, na Xtreme Cultura, lá em Vegas, que são, porra, brother, gente boa pra caramba, mas que a gente tá na mesma categoria, então acho que uma hora ou outra isso vai acontecer. E vai de você saber aproveitar a oportunidade, porque, cara, nada impede, isso eu acho demais, porque eu tava conversando com o Dmitrius Johnson, que ele tinha ido treinar com o Serrudo, e aí eu fiquei curioso, eu falei, cara, e como é que foi, né, tipo, de repente pra ele, porque ele que perdeu o cinturão pro cara, né, ele falou, cara, a gente tá em organizações diferentes, a chance da gente lutar de novo é pequena, eu sei que eu tenho alguma coisa pra aprender pra ele, sei que eu tenho alguma coisa pra ensinar pra ele, e se a gente lutar, a gente lutou, vai fazer o que? Tira o ego, mano, tirar o ego é o segredo pra evoluir nesse esporte, tá ligado? E aprender, né, cara, você tem todo mundo ali, faz alguma coisa que você pode aprender um pouquinho do cara, e de repente você faz alguma coisa que o cara vai ser útil pra um outro cara, só tem que saber separar a parada, tipo, ó, a gente pode treinar junto e uma hora vai sair na porrada, vai fazer o que, né? Não, e o Strickland mesmo falou isso, quando eu tava indo embora, no meu último dia eu fiz um stories assim, aí mostrei o Strickland, eu falei, e aí Strickland, você vai sentir minha falta e tal? Aí ele falou assim, pô, pô, amo esse cara, da hora demais ser treinado com ele, e ó, tenho certeza que a gente vai lutar um dia pra fazer um dinheiro, mano, a gente tá se quebrando aqui de graça, tantos rounds, porque a gente não lutar, eu falei, é isso, vamos lutar um dia, a gente vai sair na porrada. É isso aí, é muito louco, é muito louco. Como é que você vê essa luta do Poatan com ele aqui? Cara, eu tive que, o Poatan tá perto de mim aqui, né, a academia do Glover é, sei lá, 40 minutos aqui de casa. Sim, sim. E tá o Turman lá, tá o Glover, tá o Poatan, tá o Caio Monstro, é, o Poatan é um negócio assustador, né, cara, de você olhar assim, a hora que você para, que você vê o que esse cara tá fazendo, não, sem contar o tamanho do bicho, é, a luta dele com o blindado, por exemplo, o cara tá com a, tá com a guarda alta aqui, fechadinho, encostado no que, ele para, ele olha pra frente, ele olha pro lado aqui assim, pum, entra a mão e a orelha do cara, cara, é um negócio absurdo, você fala, caralho, cara, tipo, não é? É o alto nível de strike, cara. É muito louco, né, como é que você vê essa luta dele com o Strickland, cara? Cara, de coração mesmo. Porque agora, agora mudou um pouco a informação que eu tenho do Strickland. É, então, eu acho que o Poatan, ele pode nocautear qualquer ser humano no mundo, tá ligado? Isso é real, tipo, qualquer cara que ele botar a mão, que o cara não olhar ou desentender, vai dormir com ele, tá ligado? Então, por isso ele tem o poder de acabar qualquer luta, ele pode acabar qualquer luta, mas, ainda acho que o Strickland pode levar vantagem no quesito experiência no MMA, horas de voo, na parte do grappling, do wrestling, eu acho que o Strickland é um cara muito inteligente e muito preocupado em ganhar as lutas, porque ele sabe que é isso que dá o paycheck dele. Então, ele não vai fazer loucura com o Poatan, eu acho que ele não vai brigar com o Poatan, não vai querer sair na mão, acho que vai minimamente usar o jogo dele, que é muito bom em pé, pra sentir um pouco, mas eu acho que o lance do grappling, do wrestling, de estar sempre por cima, nem digo de finalizar, mas digo de estar sempre por cima, é uma coisa que vai trazer vantagem pro Strickland. Entendi. Então, eu talvez apostaria no Strickland por decisão nessa luta, mas acho que o Poatan pode nocautear a qualquer momento. Se o Strickland for dar uma de doido e fazer o que ele faz nas lutas, de querer sair na porrada, ficar chamando, é muito perigoso fazer isso com o Poatan, porque é tipo um tiro no pé que você tá dando. É, é complicado, né? É, mas é isso, eu acho que vai dar Strickland, mas o Poatan pode acabar a qualquer hora. É, faz sentido que você tá falando, e pelo jeito que você tá falando, assim, de QI de luta, não parece ser um cara que vai, que vai, que nem o Blindado, por exemplo, deixou o cara, e falou, não, porque todo mundo tá falando, ah, o Blindado vai virar wrestler, né? Então, ele meio que tomou aquilo como ofensa e falou, não, não, eu vou, e botou no chão. Ele botou no chão, mas uma. Sim, é exatamente isso. Tipo, o Blindado é um cara que não é wrestler, não costuma botar ninguém no chão, e ele conseguiu derrubar o Alex nos três rounds. É, é, exatamente. Então, são essas coisas que a gente vai conseguindo observar também, por isso, talvez, que eu vá de Strickland nessa luta. Uma coisa, uma coisa que eu acho legal, que eu vi aqui, aliás, eu falo isso pra todo mundo, uma hora eu vou perguntar pro Glover se eu posso ficar falando isso, porque eu ouvi os caras falarem no treino lá, e eu vou falando aqui. É, eles treinam muito saída de queda. Porque ele fala assim, fala, bicho, sentar e te ensinar jiu-jitsu e wrestling agora, daqui 10 anos você vai aprender, daqui 10 anos tá tarde. Então, você não tem que saber jiu-jitsu, você tem que saber levantar. E aí eles treinam muito, 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 muito o cara levantar, com o Glover e com o Caio, cara. Double leg, single leg, o caralho é quatro, bota o bicho no chão e ele vai e levanta, e se arrasta pros cantos e vai pra parede e levanta. E eu acho interessante esse pensamento, porque ele fala, tipo, não gasta a tua energia fechando guarda, abrindo guarda, passando guarda, levanta, cara. O Cheio Sonny falava muito isso, né? Ele falava, a melhor hora de levantar de uma queda é a hora que te derruba. Tipo, bateu a bunda no chão, você explode pra cima e sai, não fica ali. E muita gente muda, né? Você viu, os caras vão e fecham a guarda, você fechar a guarda, cara, é pedir pra levar porrada, né? A gente fica com medo de dar o máximo ali, cansar, mas a gente não percebe que é uma atitude que vai fazer a gente perder a luta, tá ligado? Esse foi o principal estalo que eu tive quando eu fui treinar lá nos Estados Unidos com a galera do wrestling. E foi justamente isso, de bater... Você vai frustrar muito mais o cara se ele conseguir te derrubar, você bater no chão e subir. É? Isso acaba com a cabeça de quem quer derrubar, né? Porque ele fez muita força pra te derrubar. Ele conseguiu, ele se realizou e do nada você já subiu. Então ele já pensa no depois, o quanto ele tem que fazer força pra derrubar de novo. E se ele levantar de novo. Então, é aquele lance. Jiu-jitsu é o segundo pensamento seu quando você cai no chão. O primeiro jiu-jitsu é o wrestling. Ficar por cima e se levantar. Isso, isso. No final, pra salvar, se não der... Aí você usa os jiu-jitsu que você tem. Ou se você estiver por cima na situação de controle ali, uma finalização, né? Exato, isso eu tô falando por baixo. Exato, exato. Eu tô falando por baixo. Mas por cima ali é bater, cozinhar, 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 até a hora que o cara tá pronto e você come ele. Exatamente. Tipo isso. Então, essa mentalidade foi importante eu treinar lá pra eu entender isso, sabe? De, tipo, dar tudo de si pra levantar, porque depois o seu corpo vai recuperar. Você tá treinado pra isso, entendeu? É, é muito louco. É muito louco. Sabe o que eu queria fazer? Eu ia tentar botar. Você consegue ver essa TV minha? Como é que você tá de tempo? Consigo. Tô de boa. Tá de boa? Tranquilão. Vou botar a luta aqui pra gente assistir. E aí, depois eu vou dar uma embaçada na imagem, porque o UFC não deixa... Tá bom, tá bom. A gente mostrar, mas eu, porra, eu queria ver... Você assistiu quantas vezes já a tua luta? Cara, eu assisti umas três só, na real. Ah, só tá bom. Dessa vez, é. Tipo, porque, pô, no Instagram a galera marca em vários trechos da luta, você vai assistindo, vai acabando assim um monte de vezes, né? Mas que eu parei pra ver, assim, foi umas três vezes. Inclusive ontem, foi a última vez que eu assisti. E aí, toda vez que eu olho, eu acho mil erros e já estou anotando o que eu tenho que... É, já vou anotando... Você é crítico, assim, de... Você gosta de ver ou você é um cara que, tipo, porra, não gosta de ver minhas lutas? Sou, sou. Sou bem crítico comigo mesmo. Tipo, eu pego a... E graças a Deus eu consigo ser crítico mesmo vencendo as lutas. Isso é o mais difícil, tá ligado? Mas é o melhor horário também pra ser crítico, né? Exato, velho. Exatamente, mano. É, aquela frase que o cara falou com o Will Smith lá, né? Nos seus maiores momentos é quando o diabo vem te buscar, tá ligado? Exatamente. Então, é importante você estar bem ciente de tudo, saber o que... Pô, ganha a luta, ganhei. Mas, pô, o que eu poderia ter feito melhor? O que que, pô, eu poderia ter acabado a luta e não acabei? E são coisas que eu procuro ver o tempo inteiro. Tecnicamente, achei várias coisas lá pra melhorar. E apesar de ter achado a minha estreia, pô, muito boa, mas achei várias coisas que eu podia ser melhor. Então, pô, se eu conseguir dominar um cara que é do Daguestão, o Wesley, campeão mundial de sambor, por três rounds eu consigo dominar ele no jogo dele, e eu não tava... E eu posso melhorar ainda, sei lá, 50% com tudo que eu fiz, então, pô, imagina o nível que eu posso chegar, sacou? Eu penso assim. Eu penso sempre mais na frente. Tipo, daqui a um ano, é me olhar pra trás e falar, mano, eu destruiria esse cara em dois minutos, tá ligado? E é importante também ter a consciência, igual você tá falando aí, tipo, porra, eu vou ver. É o melhor cenário pra você se analisar, porque são três rounds de luta, você ganhou uma luta que você dominou e tal, mas você tem 15 minutos de movimentação ali pra assistir. Mas, cara, também é importante entender a situação da luta na vitória e na derrota. Porque, que nem eu falo assim, ah, você, sei lá, você entrou pra lutar com o cara lá, eu não lembro o nome dele, mas tudo bem. Você entrou pra lutar com o cara, e aí, primeiro round, o cara te acerta uma mão, te nocautei e acaba a luta. Ah, você é um bosta por causa disso? Não. É muito melhor, eu vou tentar explicar a minha mente maluca aqui. É muito melhor uma derrota assim, porque você sabe que, porra, você tá ali trocando porrada, cara. A mão do cara vai entrar. Defende do jeito que pegar, pode te atrapalhar ou não. É muito melhor perder uma luta assim do que perder uma luta como ele perdeu pra você, por exemplo. Porque são três rounds sendo amassado que o cara sai de lá e faz assim, caralho, eu não vou ganhar desse cara nunca. Não é verdade? Você passar por uma situação, tipo, você, sei lá, você ser finalizado, uma porra, você ter o que analisar, né? Tipo, você fala, caralho, foi ali que eu perdi. Entendeu? Isso é interessante também, porque se você levar três rounds de amassos, assim, o negócio, caralho, tipo, não tem o que fazer. A ira ser uma bosta, né? É verdade, é verdade. Não, acho que é isso. Exatamente isso que você falou. Tipo, o cara, tipo, eu acho que ele, tipo, só se ele não estiver bem consciente do que é a verdade, tá ligado? Se ele achar, de alguma maneira, que foi aquela ajoelhada que ganhou a luta pra mim, ou que, sei lá, ele poderia ter, não foi o dia dele, sabe? Tipo, se ele achar desse jeito, é pior pra ele, porque ele não tá acontecendo com a verdade, velho. O que ele tem que ver ali é que... Mas, de repente, pode até ser, de repente o cara tá com alguma contusão, uma porra que ele não falou pra ninguém. Exato, exato. Bom pra ele. Ele mandou uma mensagem, na real. Bom pra ele, né? Ele falou assim, pô, eu não estava preparado pra tanta força. Obrigado, você me ensinou uma coisa nova hoje. Acabou, isso aí. E, pô, é isso, tá ligado? Tipo, era isso que eu queria impor pra ele, sabe? Isso aí, é muito legal. Pô, foi irado, mano. Tô feliz demais com a apresentação. Caralho, pô, demais. Demais mesmo. Quer ver? Eu tô tentando achar o meu mouse aqui. Ó, então a gente conseguiu finalmente colocar a luta e aí depois eu me viro pra fazer passar, porque agora vem um penhang, porque o UFC bloqueia e tal. Como a gente tá comentando a luta, teoricamente pode, entendeu? Porque é um comentário, é uma análise e tal. Mas mesmo assim rola uma batalha por trás das cortinas aqui. Então, ó, Gazi Omar Gazi. É difícil falar o nome dos casos. Se você começar a falar o nome do cara certo, você já tá com uma vantagem, né? Vamos lá. Você tava falando da entrada, né? Você falou, pô, não mostrou a minha entrada na televisão. Vamos dar uma olhada. Se aqui mostra. Não, acho que já mostra direto o Bruce. É, vocês já estão no Cade. É. Vocês já estão lá no Cade. Quando eu tentei... Eu tentei botar no Fight Pass, mas no Fight Pass, como foi muito recente, no Fight Pass não tá disponível ainda. Porque é a ESPN que transmite, então demora umas semanas pra entrar no catálogo do Fight Pass. Entendi. É, já estão lá, ó. Cara, e como é que tá a Cade? Agora você leva a gente aí na sua cabeça, como é que tava. Eu tenho falado bastante isso com meus treinadores, que das últimas cinco lutas que eu fiz, cada vez mais... parece que vai cada vez mais ficando um vazio maior, sabe? Tipo, uma parada que... Nessa luta, inclusive, na hora que começou, eu tava de frente com ele, eu cheguei a me perguntar, assim, na minha cabeça, tipo... Mano, eu tô lutando, mano, tá ligado? Tipo, como que eu tô tão calmo, tá ligado? Tipo, isso é uma parada que tá me... Inclusive tá fazendo eu me descobrir em cima disso também, tá ligado? É uma parada que a luta vai se renovando de maneira mais forte, tá ligado? Tanto que quando o Bruce me chamou aí, eu tava fazendo, apontando pra ele e tudo mais, mas tipo... Você acabou de apontar pra ele e falar São Luís do Maranhão. Exato. E tipo, e eu não... Eu não tava ouvindo... O lance do Bruce, chamar meu nome, era um sonho. Mas na hora tava ali acontecendo na minha frente, só que tipo, eu não tava nem vendo, tá ligado? Tipo... Tipo, é uma parada que eu vou fazer aqui. Então, tipo, tá ficando cada vez mais um vazio, cada vez mais forte na minha cabeça. Isso é bom pra mim, porque faz eu render bastante. Exatamente. Você anula qualquer distração, né? Que é um problema, né, cara? Porra. Exato. Exato. Olha lá. Aí o jogo, qual era entrando na luta? Era... Era manter a distância e defender as quedas. Ele era um cara que sempre quedava todo mundo, e aí eu ia escolhendo os golpes aos poucos. Tanto que esse primeiro 1-2 que eu dou, depois eu dou um jab agora. Já já eu dou um jab, ele sai. Agora, ó. Nesse 1-2 é apressado, ó. Ele já marcou, ele tá marcando em cima. Falei, pô, ele tá esperto nesse overhand. Tanto que eu vou de novo pra testar. Aí eu falei, pô, tá aqui. Ele tá dando overhand toda vez que eu chego perto. Então isso já ficou na base de dados lá. O fato dele tá usando essa tornozeleira preta aí, dá até pra ver, tá? Acho que tem um esparadrapinho atrás ali, alguma coisa. Isso te dá um flag de algum jeito? Tipo, vou chutar ali, vou... Ou não faz diferença? Eu nem pensei. Tava muito concentrado no que eu tinha que fazer. Tanto que essa raspagem aí, essa raspagem aí foi o que mudou o game. Porque ele consegue me derrubar. E nessa hora, quando ele derruba, eu acho que vem uma fita na cabeça dele. Pô, todas as minhas lutas eu ganhei assim. Na hora, sem dar tempo de ele ganhar posição, eu consegui dar uma raspagem nele. E aí, isso deu pra ver no rosto dele, enquanto eu batia nele aí na guarda, que quebrou ele mentalmente ainda mais. Eu senti ele já meio cansado. Nessa hora, eu acho que até passa na transmissão lá do ESPN, da Fight Pass, se você botar bem alto assim, eu acho que passa uma hora que eu tô... Logo depois disso aí, eu entro na guarda dele, e eu vejo ele meio cansado, tá ligado? Tipo, com o olho arregalado. Cara, você já cansou, tá ligado? Eu chamo o nome dele e falo, Gatsy Tired Already, sabe? Ah, você falou, caralho. Falo, você já cansou, irmão. Isso eu vou entrando na mente dele aos pouquinhos, tá ligado? É, pô, é pânico, né, cara? É complicado. Porque, na verdade, aí, quando o cara já tá sentindo você por cima, igual você falou, uma posição que o cara é um especialista, né? De cair, cair por cima e você reverte, o cara fala, caralho, e agora? Exatamente, exatamente. Tipo, onde eu tinha chance, eu parecia uma criança aqui com ele, então... É... Isso já é uma mensagem que você dá pro cara que, pô... Dita todo o resto da luta, tá ligado? E tava ali, o córner dele tava do nosso lado, e eu batendo nele, na guarda dele, a luta inteira, tá ligado? É um domínio foda, né, cara? É, e a parte daquele clique que eu te falei, de ficar por cima, e manter por cima, e deixar ele fazer força pra querer subir. Exatamente. E aí, tá, pegar as costas, fazer alguma coisa, entendeu? Exatamente, exatamente. E aí, a parada que é a base do jiu-jitsu, do judô, te ajuda muito, né, cara? Você sabe controlar... E quase eu dei um dedo de mão nele, ele bloqueou, eu falei, não, vou pras costas, vou manter por cima. E aí, quando ele sentiu o peso, assim, ele tentou levantar e viu que não ia andar, queria gastar muita energia. E aí, consegui pegar as costas bem, consegui fechar o cadeado. E aí, nessa hora, minha cabeça tava muito em controlar ele. Mas, cara, falar que ele tava o tempo todo com o quadril se empurrando pro alto, tentando desalinhar um quadril com o outro. A galera ficou falando um monte de... Porque o povo que não finalizou, tava ali a finalização. Mas, às vezes, se eu me expor... Eu tava sentindo que, se eu fosse me expor pra ir pro pescoço dele, ia folgar um pouco embaixo e ele ia conseguir sair no finalzinho. Entendi. Eu... Eu lutei jiu-jitsu com o Malhadinho, inclusive. O Malhadinho, acho que todo mundo conhece. Sim, sim. Eu lutei jiu-jitsu com ele, subi em círculos. E foi exatamente isso, pô. Na hora daquele overtime, eu fui finalizar nas costas. E nessa hora que eu finalizar, ele acabou saindo. E ele acabou saindo mais rápido do que eu. Ai, caraca. Então, eu fiquei com isso na cabeça. De, pô, não ficar por baixo. Não ficar por baixo. Não folgar. Vou manter o controle. Cara, e não tem uma finalização. A gente sempre aprende no jiu-jitsu que, pra não deixar a perna entre as pernas, né? Quando você bota os ganchos. Porque tem uma finalizaçãozinha ali, não tem? É não cruzar os pés, na real. É não cruzar um pé com o outro. Porque aí ele bota por cima e coisa. Isso. Aí, não tá cruzado os meus pés, né? Sim. Ele tá cruzado o pé com o joelho. Então, é tranquilo. Mas tem sim. Ele tentou uma hora da luta, no segundo round. Eu lembro. Mais ou menos cruzados. Ele tentou uma hora finalizar sim. Porque eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, cara, e essa perna aí? Aí, eu ficava imaginando... Será que se ele enganchar, dá uma pressão, alguma coisa assim? Mas esse detalhe que você falou de não estar com o pé cruzado, né? É, exato. Não é o pé que tá cruzando. É a perna com o pé só. E eu quis fechar dentro o cadeado aí justamente pra ficar fazendo essas trocas, né? Tipo, pra não ter nenhuma pressão sobre o meu calcanhar quando ele botar o peso em cima do meu pé. Tanto que, ó, a gente muda de lado e eu troco o pé. Exatamente, que é genial, né? Exato. Meu gancho tá interno, tá ligado? É genial isso. Tá controle. Você navega junto com ele, né? Exato. Acompanho o quadril o tempo inteiro. E o Flávio Álvaro, né? Meu treinador da parte em pé e tal. Da parte em pé não. Da parte de grade, de jiu-jitsu, junto com o Wagner Mota. E o Flávio Álvaro que tava lá na luta. Pô, ele conseguiu dar as instruções perfeitas. Eu tava ouvindo tudo que ele tava falando. Eu no chão, ele falava direto, Gordon Ryan, Gordon Ryan. Quer dizer que é pra gente controlar as costas. Cara, eu ouvi isso. Eu ouvi. É, é, é. Gordon Ryan é foda. Eu lembro. Que é controle. Pra gente significa controle das costas. Agora vai ter que mudar pra próxima, né? É. Aí é a hora que eu dou a joelhada nele. Eu começo o segundo round. Eu tento um cruzado e ele passa por baixo desse cruzado, né? Isso foi muito louco. Isso. Eu acho que é daqui a pouco. Agora, de velhada. Ele vai vir, eu vou sair pra trás. Aí eu vou pra frente e jogo. Sai. Nessa hora eu pensei que ele tinha caído de doido. Mas não é, ó. Ele tropeçou na cidade. E aí na hora que eu fui jogar o joelho, eu me desconcentrei, cara. Porque eu não podia jogar. Eu, tipo, já não... Era pra eu ter acabado a luta aí, tá ligado? Mas eu me desconcentrei. O joelho ali podia, né? É. Não podia porque ele tava com o joelho no chão também. Ah, tá, tá. Caralho. Já pensou? É. O cara foi me acertado com tanta força que eu... E caiu, né, cara? É. Cara, aquele pedacinho logo ali atrás. Eu tô lembrando da luta. O cara literalmente sentou e ficou, tipo, num bate, né? Caralho. Exato. Foda, mano. Eu fiquei... Eu me desconcentrei na hora que eu freio o joelho, mano. Isso foi foda. Caraca. E aí é muito louco, mano. Eu pensei que eu ia finalizar ele aí com aquela chave lá de virilha, com o posterior, com tudo. Mas ele defendeu muito bem, cara. Num jeito que eu nunca vi ninguém defendendo, tá ligado? Ó. Aí, nessa hora, o Flávio falou, acompanha o quadril. Aí eu fiquei acompanhando, tá ligado? Segurei no meu pé. Ainda tava meio ruim aí, eu com medo de cair por baixo, então eu tinha que dominar essa mão de apoio dele aí, essa mão direita dele. Eu tinha que estar com ela por baixo pra manter o controle das costas, ele não virar de frente pra mim. E aí, nessa hora, eu ouço o Flávio falando desse jeito. Ele fala assim, eu não gosto de você com as costas no chão. Na mesma hora, eu levanto. Você vai ver, ó, daqui a pouquinho, em alguns segundos, ele grita, né, fala, não gosto de você com as costas no chão. Aí eu falo, pô, tem que levantar, ó. Aí eu subo. Ah, irado. Mas é isso aí, né, cara? É, pô, uma comunicação muito boa que eu tava fazendo. Perfeito, né? O cara tá te falando, né? Tipo, falou, bicho, não tem porquê você tá... Com o domínio que você tá tendo, não tem porquê você tá aí, né? Exato. Exatamente. E, pô, cara, não consegui achar a finalização, tava muito preocupado. Aí, ó, viu que ele defendeu o outro lado? Cara, eu nunca tinha visto ninguém defender assim, eu jurei que eu ia finalizar ele aí. Mas tava bem apertado, o triângulo nas costas tava bem forte. Bicho, agora troca de lugar com você um pouquinho ali, se coloca no lugar do Russo. Imagina o desespero que deve dar de um cara lutar uma luta dessa, cara. Tipo, a gente tem que, pra te dar o mérito, assim, eu não tô falando só de pompa porque você tá aqui, tipo... Mas a galera tem que entender que do lado de lá é um cara foda, profissional, top nível também, tipo, tá no UFC também e... Só pra entender a parada que você tá fazendo, tá ligado? Tipo, porque... Tem o díquito, né? O da gestão... É, então, é muito louco, cara. Especialista na parte agarrada, campeão mundial de sambor. É, não é pra jogar confete em você, mas é foda, cara, olha isso. Sim, eu consegui dominar ele no jogo dele. Aquele lance que a gente tava falando da mensagem que a gente passa, né? Uma conversa. É. Técnica que é dominar no chão, tem a parte mental disso aí, de tô dominando ele no jogo dele, tá ligado? Pois é, é. Tudo isso vai fazer cada vez mais se conformar com a derrota. A cara dele é de, tipo, caralho, eu não acredito que isso tá acontecendo, tá ligado? Porque, porra... Exato, exatamente. Nessa hora, tem uma hora aí, no final do round, que ele chega e faz se bater, me bater assim, e acaba se batendo, duas vezes. Ele começa a... Eu falo, caramba, cara, você tá se batendo, mano, você é doido, tá ligado? Nessa hora, cara, quase que passou, mas ele tava defendendo. Eu vi também. Tava muito encaixado, mas não tava. Se tivesse, nossa, eu tinha arrancado, mas não tava, cara. É a hora que você tenta na mão com a mão ali e vê que não dá, né? Exatamente. Aí eu já volto pra mão de controle, que é a mão... Minha mão direita lá. Nessa hora aí, ó. É, eu mesmo. Caraca, você tá se batendo, mano. Ai, no finalzinho do round, tá ligado? É, aí, ó. Caraca, cara, é foda. É, é aquela parada, né? Tipo, você perdeu uma luta do jeito que esse cara perdeu, aí a gente vai chegar na parte que eu quero falar, porque você, na verdade, você deu muita sorte, porque se essa luta tá mais cedo um pouquinho, você tinha perdido essa luta. Você sabe disso, né? O médico libera o cara pra lutar e ele fala, não, eu não vou conseguir lutar. Coisa de boa, é. Ele achou que ia dar um no contest. Exato. É muito louco isso, cara, porque você é completamente inconsciente, né, mas o fato de ter passado da metade da luta e estar mais da metade do round fez toda a diferença ali. Exatamente. Não, tinha até transcorrido a grande parte da luta. É. E o domínio, né, cara? O domínio da luta, tipo, tava dominando tudo, velho. Porra, exato. Também compensou bastante pro juiz. Fiz o mesmo erro da primeiro round, velho. Fiz a perna dele. Aí eu defendo bem e ele dá um sujeado no meu saco. Foda que tinha acabado de ter sido um golpe legal dele também, né? É, então... E numa hora dessa rola uma preocupação técnica do tipo, porra, ele tá descansando enquanto eu tô aqui também, não rola? É, é exatamente, eu acho que é tudo como você pensa, tá ligado? Eu pensei muito mais assim, pô, bom, eu tô me recuperando também, além de ele tá descansando. Ah. É, eu pensei dessa maneira, tá ligado? Eu não pensei que ele podia descansar, porque ele descansado ou cansado, só eu tá descansado e ele pode tá de qualquer jeito, eu não ganho a dele. Sim, sim. Isso é muito assim, tá ligado? Eu lembro na luta do Borrachinha com o Romero, que teve uma ajoelhada, ou do Borrachinha ou do Romero, que parecia que ele tava valorizando o Romero, né? E aí os caras, ó, o cara tá valorizando. O Joe Rogan falou assim, não, 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 mas deixa eles descansarem que essa luta vai ser muito boa ainda. Melhor ainda. Do jeito que esses caras tão trocando porrada, deixa eles descansarem. É verdade, é verdade. Nessa hora aí eu já tava bom. E aí eu falo, não, vou voltar e tal, que eu até falo assim, vou voltar. E aí o Dan chega e fala assim, não, você ainda tem tempo e tal. Aí eu falo, ah, então vou... Ah, respira, baixa, né, bom? Vamos nessa, tamo de volta. Tem tempo pra cá, quatro minutos quase ainda lá. Ele fala aí, não, não sei o que e tal. Fala, não, vamos aí. E o Russo o tempo todo querendo me intimidar, chegando perto, mas eu não dei nenhum tipo de emoção pra ele, eu não devolvi pra ele, então ele já... É tipo cachorro, o cachorro late pra você, se você dá emoção pra ele, seja que for carinho, abraço, grito, é uma emoção que você tá devolvendo, tá ligado? E aí quando você não devolve essa emoção, pode ver que ele fica sem jeito, ele já se entrega pra você. É, é verdade. Ui, caraca. Quase vai na joelhada de novo, né? Esse é do Ia Dormir, velho. É. Muito forte essa joelhada, cara. Esse cruzado ele sentiu. Mas muito duro o Russo, viu, velho? Porra! Bicho, esses caras são Russo, né, cara? A gente fala que o Brasileiro é um povo sofrido. A gente fala, ah, Brasileiro é assim porque o Brasileiro é um povo sofrido. Cara, o Russo é um povo... Um país desgraçado, cara. Os caras crescem brigando na rua. É, os caras passam uns perrengues lá, meu irmão. O cara briga o tempo inteiro. É. Aí eu dou a quedinha de judô. Tá em casa. É, isso aí, tá. Meu sensei deve ter ficado orgulhoso. E o bichão aí fala, caralho, cara, não acredito nisso, né? Pô, eu tô por baixo de novo. É. E aí na hora que eu tentei passar, ele gira, eu pego as costas, mas eu ainda dou... Aí eu tive alguns erros. Aí já era pra eu ter botado o gancho, ó. Demorei o gancho. Demorei pra botar o outro gancho. Tipo, teve alguns delays na luta que custou a porra do final da luta de não ter sido perfeito. Mas de repente o domínio que você teve faz isso também, não faz? É, exato. Às vezes dá um vacilo. É, porque, pô, tô dominando tanto que eu vou dar uma relaxada, né? Aí já era pra ter botado o gancho de novo. É. Então, tipo, tem algumas coisas que eu vou corrigir bastante aí na hora do treino que vai ser importante. Mas isso aí foi muito interessante, cara. Isso aí, ó. Ele foi com a minha perna, ele tinha ganhado a luta do contender, assim. E minha mãe, na semana da luta, chegou em mim e falou assim, Filho, eu tive um pressentimento. Eu não ia te contar, não, mas eu vou te contar pra ter cuidado. Ela falou assim, cuidado com o teu pé. Ela não conhecia o cara, ela não sabia que o cara gostava de pé. Caraca. Ela falou, cuidado com o teu pé. Eu vi alguma coisa com o pé. Cuidado com o teu pé. Na mesma hora, eu cheguei lá no meu treinador, no Flávio, eu falei, Flavião, a gente tem três dias até a luta. Vamos repetir defesa de joelho, de pé, de calcanhar. Mil vezes aqui agora, irmão. Minha mãe falou, que mãe fala, você tá ligado. Pô, pressentimento, né? Eu tô com a mão no quadril dele, eu tiro e aí consigo sair a perna. Fiquei bem tranquilo. Eu defendo muito. A semana inteira defendo. O coach dele devia estar gritando, Gordon Ryan, Gordon Ryan. E ele indo na chave de pé ali. Exatamente, cara. E aí é daqui a pouco, cara. Daqui a pouco é a hora. Ele tenta uma queda aí de judô. Eu só largo dele. Eu sabia já que ele ia tentar a queda. Aí nessa hora eu faço uma coisa que a gente aprendeu lá no Damage, é deixar o cara de lado, porque ele vai dar as costas. Então eu deixo o cara de lado na grade, matando a perna de fora dele. Aí eu vi que não ia ganhar meia. Aí eu vou pro outro lado, ó. Giro. Aí ele vai dar as costas. Caraca, que irado. Era pra botar o outro lado primeiro. O gancho de dentro nessa hora. Eu botei de fora. E aí nessa hora eu acho que ele tá levantando e joga o juiz. Putz. Pô, um minuto pra luta perfeita, pro bônus. Ia vir tudo, irmão. Ia ganhar o bônus dessa porra. E se o juiz não para, ele não ia nem reclamar, nem percebeu, né? Exato, mano. Isso o juiz olhou no replay também. Ó lá, ó lá. Tô com segundos até ele começar a fazer drama, tá ligado? Parecia que ele tava querendo se levantar, entendeu? É, ele não fez nada, ó. Ele tava, tipo, ele continua ali, ó. Porque a ajoelhada pegou, mas não foi aquela coisa que pegou em cheio também, tipo... É que ela cortou, tá ligado? Esse papai. Ela cortou ele. Porque ela pegou osso com osso. E aqui foi fim. Então deu um corte muito grande. Por isso que o juiz, pô, fui lá e tirou um ponto, né? Até aí tá no lucro. Um ponto, foda-se, né? É, não, é isso. É isso. Tipo, um ponto eu ganhei os dois primeiros rounds. Segundo, se põe um 10x8. E vou ver o que os caras vão falar aí. Ó lá, agora ele tá lá, ó. Mas fiquei com medo, velho. Fiquei com medo. E o louco, eu não sei se dava pra ouvir. Eu ficava o tempo todo chamando a galera. Eu chamava o Gades. Falava, Gadesim, vamos, Gadesim, vamos. É, não dava pra ouvir. Eu vi você fazendo... A gente viu você fazendo assim. Uma hora que eu fiquei bem perto dele. E eu fiquei gritando assim, Mano, você é do Daguestão. Os caras do Daguestão não desistem, não. Ah, isso aí foi... Pô, depois vieram me falar. Falei, cara, que ideia brilhante. Você teve que falar aquilo pra ele, né? É, cara. E ele desistiu. Falei, mano, você é do Daguestão. Os caras do Daguestão não desistem. Bora, bora. Ficava falando assim em inglês o tempo todo, tá ligado? É muito louco você ver a malícia do cara, né, cara? O cara viu o caminho da... Ou do non-contest ou da vitória ali. Igual o Diego Sanches, lembra? Conversa. Não sei se os caras não se ligam que tá sendo filmado, que a gente tá ouvindo. O Diego Sanches chega e fala assim, e se eu disser que eu não posso continuar? Ele fala, não, acaba a luta, você vai ganhar. Ah, então é, não posso continuar. Como assim, cara? Foda, foda. Eu acho que é exatamente isso. Tipo, os caras não podem mais ganhar atuando na parada, tá ligado? É. É ilegal, tem que ser tirado o ponto e tudo mais. Mas eu acho que tem que ver se isso foi fator determinante pro resultado da luta, tá ligado? Exatamente. E não foi. E a Evelke não foi. Se eu tivesse perdendo os dois rounds e desse ajoelhada nele aí e ele não voltasse pra luta, beleza. Pô, não ia ter nem como. Eu ia perder de qualquer jeito. Sim, sim, sim. Ou desclassificado ou no scorecard. É, é. É meio que aconteceu, né? Paralisa a luta aí e vê como é que tava a luta até chegar a esse momento, né? Exatamente. O Big John McCarty deu uma entrevista falando sobre a minha luta. Ele, pô, me elogiou bastante. E ele falou que a postura do Dan Miraglota foi a postura mais perfeita de todas. Foi a melhor decisão a ser tomada. Ah, porra. A luta estava indo por um caminho monólogo, tá ligado? Cara, eu não sirvo pra esses dias de hoje, cara. Eu fico vendo esse mimizento no chão aí. Um cara, um lutador profissional, com a mãozinha na cabeça, dizendo, ai, que dor, que dor. E aí, imagina lá em cima, olhando essas cenas, tá ligado? É, cara. Eu ficava o tempo todo vamo e tal, mas eu tava na cabeça, tipo assim, mano, que fia da... Cara, tipo... Liberoso da porra, né? Aquela primeira joelhada que você acerta nele lá é muito mais dura do que isso daí. Mano, ele não sentiu o golpe. Ele não ficou tonto, tá ligado? É foda, né, cara? Ficou tonto, tá ligado? E o meu empresário, ele olhou o técnico dele fazendo assim pra ele, assim, tipo, não, já era, já era. É, acabou. Foda, mano. É, foda, mimizento, né? Aí você para e você... Como é que... De repente, a regra podia ser, tipo, é ilegal, beleza, mas parou a luta, por causa do golpe ilegal, aí a gente toma uma providência. Se não parou, não parou. Exatamente. Que nesse caso aí, por exemplo, não ia parar. Não, o médico, tanto o médico, quanto o árbitro liberaram ele. É. Os dois. Não, mas se o... Nessa hora aí, ó, se o Dan não chega e não parou... Olha o cara, ele olha... Depois ele olha pro corner, aí do nada ele leva a mão na cabeça. Eu tenho um vídeo, demora quatro segundos. É, não, olha aqui, ó. Agora aqui, ó. Quer ver? O Dan vem, paralisa, ele olha pro cara, tipo, o que que aconteceu? Você tá parando? Na cabeça dele, se bobear, o juiz veio pra parar a luta, de tipo... E ele já olhou meio assim, tipo, tá parando por quê? Olha lá. Sim, exatamente. Não é, ó? Olha lá. Ó, ó, ó. Ele para, ele até ameaça levantar o braço pra reclamar alguma coisa. Aí que ele entende. Exatamente. Que vergonha, né, cara? Já tava muito dentro da mente dele. É, porra, é a única saída, né? Exato, não tinha nem porquê ele voltar pra luta, inclusive. Olha lá, acabou. E aí, nessa hora, você... A gente já tava ouvindo falar no... Não, ainda não sabia. Vou saber agora aí, ó. É isso. Ah, o Dan te fala? É, vai pro scorecard. Ah, então, porra, puta, beleza. Mas fiquei puto, né, mano? Porque, porra, uma puta atuação. Já pensou, cara? É, foda. Não, e até a própria vitória. Tava muito grato e tal. Logo, eu agradeço logo pros céus e tal. Mas, ainda assim, porra, imagina que, porra, imagina. Sem isso, o quão maior seria a repercussão de tudo, tá ligado? É, é verdade. É verdade. Não, cara, mas eu acho que pra gente, isso não foi o que marcou, tá ligado? Ficaria marcado se o resultado fosse diferente. Mas, pra gente, marcou a tua estreia no Comeyvent contra o Russo. E você dominou e ficou... Essa foi a impressão que deu, tá ligado? Fala, caralho, esse cara é duro e vai dar trabalho. Foi essa a impressão que deu. E isso é massa. Sim, sim. E todo mundo viu, né, cara? Tipo, o Mimizento desencanou de lutar total. Total. E essa com o figurinho, essa hora aí, ó. Olha, ó. Tamo bem. O que eu queria, tipo, eu não fui nem zoar. Eu cheguei e fui, tipo assim. Não foi porque eu quis, tá ligado? Tamo junto. Só faltou os dedinhos, assim, né? Eu te mandava, tá? Vai, vem. Manda, manda. Foi incrível, mano. Faltou aquela mãozinha assim e a linguinha de fora, né? Ai, é foda. Eu vou passar só até o anúncio pra gente ver... Eu falo que é superstição, assim. Assistir o luto, eu tenho que esperar até a mão levantar e eu tiro. É isso, é isso. Vamos ver, ó lá. Tá chegando. Ó. E ele pensando. Vai dar no contest. É. Vai dar no contest. Essa sair no lucro. Ó lá. É. Ah, mano, eu vou falar... Pô, mano. Esse cara foi muito vacilão em tudo. Fez várias coisas erradas. Botou o cara pra ir espionar no meu treino. Tá falando sério? Pô, ele mandou um... Eu não sei se foi ele que mandou, mas foi um dos corners dele. Entrou lá do nada lá em cima e ficou lá assistindo o treino como se ele não quisesse nada. A gente não sabia se o cara era rosto e não era. O que é isso? Depois, quando a gente foi conversar com o cara, o meu treinador foi falar com ele. Mano, você é corno do Gads, né? Você é treinador do Gads. Ele, não, não, eu só sou corno. Falei, mano, vai tomar... É, tá fazendo bem aqui. Sai fora. A gente já acionou a galera do UFC. Já a galera do UFC já chegou. Mano, sai fora. Não era nem pra você estar aqui. Vieram me pedir desculpa. Pô, mil desculpas. Isso não vai acontecer mais. Caraca. Pô, ele assistiu o terceiro round de um treino que eu tava fazendo inteiro. Ele assistiu inteiro o terceiro round. E também ele deu uma entrevista. Ele tava dando uma entrevista em russo e do nada chegou e falou Dana, me dá logo o próximo oponente. Eu tô pronto em junho ou julho. Me dá logo o próximo oponente. Tipo, falando assim, né? Tipo, eu falo, mano, o cara não tá no presente. O cara não tá com a verdade. Não, o cara não tá entendendo. Ele pode me ganhar, irmão. Mas eu acho que ele não tem noção da pica que ele encontrou aqui. É, mas eu... Mas aí é um pouco do contrário. Quantas lutas ele tinha no UFC já? Nenhuma. Ah, era... Essa que é a real, tá ligado? É a estreia dele também? É a estreia dele também no UFC. Ah, que isso. E essa que é a real. Tipo assim, se fosse comparar o meu cartel com ele, beleza, ele só invica. Mas se você for olhar os eventos que ele lutou, o que é a verdade da parada? Se você olhar os eventos que ele lutou na Rússia, não são os maiores eventos da Rússia. Ah, meu irmão, desculpa falar. Evento na Rússia, Khabib. Exato. Igual os caras falam do Khabib. Ah, o Khabib tá 60 a 0. Falei, meu irmão. 15 a 0, um pouco morto. As 40 lutas que ele fez na Rússia, esquece. Não conta. Exato. Não conta. Não pode contar. O meu treinador falou isso no dia da luta. Ele falou, Caião, ele não lutou no nível que você já lutou, mano. Você já lutou com o Tender Series, com um cara que já ganhou de 3 UFC. Você lutou com outro na categoria acima. Tipo, a verdade é que o recorde pode ser que ele tá invicto, 3 a 0, mas isso não é nada, mano, perto do seu recorde. Exatamente. O que você já fez aqui pros caras e o que você já passou na sua carreira. Então, isso é uma coisa que vai trazendo a verdade à tona e a gente vai ficando cada vez mais confiante. E a marra do cara, tipo, de repente, sei lá, o cara já fez 10 lutas no UFC e tá lutando com o cara que tá estreando. De repente, o cara até sente um pouco de desprezo, né? Fala, ah, bicho, esse cara aí, tipo, não tá no meu nível, né? O cara tá chegando agora e tal. Porque rola isso, né? Mas, porra, eu não sabia. A estreia do cara, o cara vir com essa marra toda, tá aí. Então, boa. É isso. Caraca, demais. Ó, a gente tava em off aqui. Você confirmou que a luta marcou pra julho. Não podemos falar quem é ainda. A gente espera anunciar. Marcou a luta, então? 9 de julho. Caralho, demais. Então, luta marcada. Eu já sei quem é. Morrerei sem contar. E a hora que ele... Deve sair. A hora que ele divulgar... Aquele Big Marcel lá já deve soltar amanhã ou depois. Ele solta na hora que sai. É tipo assim, eu ainda não vi o contrato. Também pra ele ainda não foi. Então, tipo, eu espero assinar o contrato e o cara assinar também pra gente divulgar. Eu vou até olhar aqui, ó. Se ele soltou, eu já vou falar que ele soltou. Ainda não vou falar quem é, mas eu conto pra vocês irem lá olhar. Não, ainda não. Não, agora não. E aí, a hora que você postar, eu já sabia. Irmãozão, teu Instagram tá na tela pra galera aí. Como é que a galera te acha? Aonde você treina? Se quiser fazer aula particular? Tirar foto? Mandar presente? Caio Borralho, né? Caio Borralho. Eu treino na equipe que chama Fight Nerds. Caralho, me conta essa história. Vou te interromper já. A galera me chama de Faustão, porque eu interrompo muito. Mas é que se eu deixar passar, daqui a pouco não dá pra voltar, entendeu? Como que é essa Fight Nerds? Eu olhei lá, todo mundo deu a clima e tal. Eu achei barato, cara. A maioria, todo mundo deu a clima e tal. Somos profissionais dedicados na profissão, tá ligado? A gente tá carente de, na profissão do MMA, ter pessoas que são realmente dedicadas, que encaram com uma profissão, tá ligado? Se você encarar com uma profissão, você treinar quatro horas por dia, não é a única coisa que você tem que fazer. Você precisa pagar oito horas, pelo menos, de labuta diária no que você tá fazendo ali. Então, tipo, isso vai estudar inglês, estudar marketing, fazer drill, além dos treinos obrigatórios que você tem, né? E a gente, pô, viu que a gente passava o dia inteiro estudando luta, assistindo luta, anotando as coisas, movimento, o que que gera mais força, o que que não. Eu e meu treinador com isso. E aí a gente acabou indo criando aos poucos juntos. E do nada a gente, pô, ah, Fight Nerds, o Pablo falou. Muito legal. E aí, pô, da hora, é isso, não sei o quê. E acabou que tá virando uma maneira de encarar o esporte, tá ligado? Demais. Não uma equipe em si, mas uma filosofia, de uma maneira de você encarar o esporte. E com isso, a gente também consegue passar uma mensagem boa sobre os nerds contra o bullying, tá ligado? Tipo, o bullying é muito forte hoje em dia. Então, a gente vê, a gente se diz nerd pra, pô, os nerds, sabe? Os nerds da escola olharem a gente e falarem, pô, eu não sou medroso. Eu consigo, pô, me impor, eu consigo enfrentar isso, aquilo. Se inspirar na gente, né? A gente tem um jargão que é, it's bullying, payback time. É hora de contratar o bullying. É, que massa, é. Tipo, eu quero mais na frente, inspirar as pessoas em cima disso, tá ligado? Que você pode ser o que você quiser, menos que você tenha um rótulo sobre você. E foda-se esse rótulo, tá ligado? É uma mistura de coisas aí que a gente tá, que a gente bolou. E somos estudiosos da luta, cara. Muito legal. Estudiosos não só da luta em si, mas eu sempre me interessei em estudar sobre nutrição, sobre a desidratação, sobre treinamento, sobre tudo que envolve o MMA. Assistir todos os vídeos de bastidores, de embedders, de entrevista. Analisar a parte de linguagem corporal, de linguagem mental, sabe? Um pouco de hipnose, como você trazer o manta pra você, que ajuda a te concentrar mais. Eu gosto de me envolver em tudo isso. Então somos estudiosos da luta e por isso a gente se denomina Fight Nerds também. Que é muito louco que vocês falaram Gordon Ryan, Gordon Ryan. Pô, eu tô aqui em Nova York, pertinho da Academia do Renzo. Vou bastante lá, menos agora. Depois da pandemia, tudo deu uma cagada, né? O Gordon mudou também, foi pra Porto Rico, agora ele tá no Texas. Isso. Mas, cara, eu já fiz aula com o Gordon, aula particular com o Gordon, o caramba aqui. E eu sempre falei isso, cara. Eu falei, bicho, o cara é um nerd do jiu-jitsu. Nerd. Entendeu? É um cara que você chegava lá às 7 horas da manhã. Eles tinham uma aula famosa do John Donner aqui no Renzo, que era a aula que o George St. Pierre voava do Canadá pra cá pra fazer às 7 da manhã e tal. Então esse cara chegava na academia, tipo, 6 horas da manhã, começava a aquecer pro treino das 7. Você voltava lá meio-dia, ele ainda tava lá, dormindo no tatame, esperando o treino das duas. Entendeu? E aí ele senta lá e ele falava com o John Donner, e ele fala baixinho e tal. Cara, a aula particular que eu fiz com aquele moleque, não pra mim, pro meu nível de jiu-jitsu, não serviu pra porra nenhuma, porque é uma parada super complexa, assim, sabe? Mas o jeito que ele te explica, cara, e eu sou um cara grandão e pesado e gosto de fazer muita força. Então, quando você me explica que a força não faz sentido, eu quero entender por quê. Porque na minha cabeça, a primeira coisa que eu faço é o que vai dar certo. E aí eu falo, não, se você botar a mão aqui e essa mão pro alto, você não precisa fazer essa força e dar o mesmo resultado. E aí eu gosto de entender o porquê. E o Gordon tinha essa parada de, tipo, ele te ensina o negócio, ele já vai explicando três ou quatro variações ali do porquê que você tem que fazer daquele jeito e não de outro. Cara, é genial. Tá aí o resultado, né, caramba? Sorte. Eu adoro o Donner. Eu acho que eu tenho uns quatro DVDs dele. Caraca. Cada DVD tem oito horas. Nossa. Eu já li todos, tá ligado? Então, tipo, eu sou suspeito pra falar porque eu sou viciado no Donner, no Gordon e no Craig Jones. São três caras que eu passo o dia estudando, se deixar. Que massa. São caras que eu me inspiro bastante aí no meio do grappling. Inclusive, tô brigando aí por um convite na DCC. Vamos ver se rola, se não rola. Caraca, ia ser demais, hein? Mas vamos ver aí o que que rola. Pô, ia ser demais. Ia ser irado. Ia ser irado mesmo. E aproximadamente pelo entertainment, eu acho que... Tipo, eu dominei o russo, do samba, invicto, isso tudo. Eu já tô botando nas redes sociais, falando um pouco com o Mojacin lá e tal. E também na seletiva, eu perdi na semifinal, né? Na da seletiva. Ah, eu não tô ligado o que você fez na seletiva. É, eu perdi na semifinal. Uma por decisão do Giz, outra por dois pontos lá. Mas, pô, eu acho que consegui trazer boas lutas pra galera. A galera, assim, me tentou bastante. Massa, pô, massa. Vamos combinar de fazer uma resenha com o Gary Tonan. Eu já fiz um podcast com o Craig Jones também. Mano, eu sou muito fã desses caras, você não tem noção, mano. Pra mim vai ser uma honra, uma alegria muito grande conseguir falar com eles, tá ligado? Vai ser irado. Eu vou tentar agilizar uma dessa aí pra gente fazer... Vamos fazer uma resenha junto e vai ficar... Vai ser irado. Irmãozão, cara, que honra, que da hora esse episódio. Obrigado, obrigado pela atenção, obrigado pela disposição de tempo aí. E, ó, o canal tá aqui à disposição. Se você precisar, o que eu puder ajudar a divulgar, conta comigo. A página do Instagram, se quiser. Rafa, quero falar, mandar um abraço pros meus patrocinadores. Entra aqui, a gente faz e você fala. Fica à vontade, conta comigo, tamo junto. Fechou. Muito obrigado, mano. Queria, pô, agradecer você aí pelo espaço. Pô, o convite, tá falando com você aí, uma puta honra pra mim. Ser um cara que tem várias personalidades aí do esporte. Então, me senti lisonjeado aí com o convite. Quero agradecer você. E já vou aproveitar, agradecer principalmente, pô, minha equipe, minha família, mas meus patrocinadores aí que estão muito fortes comigo, que acreditaram em mim desde antes de entrar no UFC, né? São dois patrocinadores muito fortes, que é o Grupo Matheus, lá de São Luís do Maranhão, que tá crescendo muito. Já entrou na Bolsa de Valores, uma empresa. Que lado. E também a Ankle Bank, que é um banco digital que tá chegando ainda no mercado, que já acredita no meu sonho já há mais de um ano, até antes mesmo de ele entrar no mercado, né? E o principal, e outro também que, pô, muito forte, que é o Murata Profites de luva, que é o novo de luva que tá chegando aí agora no mercado, tá vindo muito forte com luva de alta qualidade. Então, são três parceiros aí que, pô, me ajudam muito nessa caminhada e que tenho certeza que a gente vai voar muito longe juntos. Com certeza. Se quiser, se tiver link, alguma coisa pro banco aí, pra galera se cadastrar usando o código seu, me manda que eu coloco na descrição do vídeo. E, pô, tem que apoiar, cara. Tem que apoiar muito, porque patrocinador é... Gente que acredita no trabalho da gente com incentivo, né? Porque camiseta todo mundo dá. Exato. Eles me incentivam e não tem aquela cobrança, aquele negócio. Eles entendem que o principal é que eu sou atleta. Eu não sou influencer, tá ligado? Eu sou atleta em primeiro lugar. Então, tipo, existe todo aquele jogo de cintura muito massa. Eu tenho uma boa relação, muito boa com eles. Inclusive, a Ivana, que é a dona do banco aí, do Uncle Bank, ela tava lá em Vegas, ela foi na minha luta, eu consegui os ingressos pra ela. Que massa! Elas estavam lá, então foi incrível ter elas lá. Demais. Pô, vamos pra cima, vamos pra cima. Só tô em busca, claro, de mais patrocínio. A galera que quiser, pô, ter meu contato no Instagram e tudo mais. Mas eu tô muito feliz aí com essa galera que tá comigo no time. Fora milhões de outros apoiadores que tão comigo, que não dá nem pra falar o nome de todos. Mas é uma galera que, pô, eu só tô nessa posição que eu tô hoje por causa das pessoas ao meu redor, tá ligado? Demais. É isso. Demais. E vamos apoiar, vamos ajudar, galera. Quer apoiar o esporte, quer ajudar, o que você pode fazer é dar uma moral pros patrocinadores do cara, né? Falou, ó, fiz a conta aqui, eu vi o Caio falando, tal, não sei o quê. É só isso. É besta sim, entendeu? Então, tipo, é simples, é fácil de ajudar. Quem quer ajudar realmente faz essas paradas e tamo junto. Caio, meu irmãozão, obrigado de novo. Julio, tem luta do Caio de novo. A gente já já vai ficar sabendo de quem é. É isso. Eu já sei, não vou contar, mas eu já sei. Vamos esperar. Pode crer. Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo, viu? Deus abençoe. Tamo junto, fera. Eu pra você. Valeu, irmãos, um abraço. Tchau, irmãozão. Tchau, irmãozão. Tchau. 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 Tchau.